Bom dia a todos. Nós hoje estamos aqui virtualmente, aqui e lá, para participar da banca de tese doutorado da aluna Lorena Alves dos Santos. Os membros da banca sou eu, Rafael Santos, como presidente, doutores Gilberto Câmara e Karine Ferreira, como orientadores, membros externos, doutor Laércio Ferreira e Ana Carolina Lorena, o membro interno, doutor Marcos Quires. Nós temos alguns suplentes que podem aparecer e participar e alguns convidados. O título do trabalho é Assessing and Improving Land Use and Cover Samples Using Satellite Made Time Series. Lorena, já pode compartilhar a tela. Tá bom, Rafael. Obrigada. Ok. Você tem 45 minutos, mas a gente não é muito rigoroso em relação a isso. Pode passar um pouco, se necessário. Depois da sua apresentação, passa para a parte da arguição e depois da deliberação da banca. Então, pode começar. Obrigada, Rafael. Vou começar. Bom dia, eu sou a Lorena, aluna da CAP, como o Rafael já apresentou. Então, vou abrir para vocês a minha tese de doutorado, que o título é Assessing and Improving Land Use and Cover Samples e Use um Satellite Made Time Series. Usos na mudança e cobertura da terra vem causando grande impacto nos ecossistemas. Com isso, gases poluentes são, o aumento de gases poluentes no planeta é maior, da biodiversidade do planeta também. Então, portanto, caracterizar e mapear essas mudanças é essencial para o planejamento e gerenciamento dos recursos naturais do planeta. Tradicionalmente, esse mapeamento é feito através de imagens de satélite. Nos últimos anos, a comunidade científica de observação da terra vem utilizando componentes temporais para enriquecer esse monitoramento, porque, desta forma, é possível avaliar a dinâmica da mudança dos cobertura da terra ao longo de vários anos. Então, aqui, nessa figura, a gente tem um exemplo dessas trajetórias, né? A gente tem três talhões diferentes que mostram as mudanças. Nos dois primeiros talhões, a gente vê que não houve mudança na cobertura da terra, enquanto que no último talhão houve mudanças, né? De 2000 até 2005, o aerofloresta, houve um desmatamento e a terra passou a ser usada para pastagem e agricultura. Hoje, a quantidade de dados de observação da terra, que são disponibilizados de forma gratuita, vem aumentando bastante. E, por conta disso, várias iniciativas para criar modelos de dados prontos vêm sendo feitos ao redor de todo o planeta. Então, tem o clube de dados, né? Que são modelos de dados que vêm sendo criados, como na Austrália, na África e no Brasil também. Hoje, o INPE está com o projeto Brasil Data Cube, que foi iniciado em 2019, com a ideia de gerar esses cubos de dados para todo o território brasileiro. Mas não só isso. Esse projeto, ele tem quatro objetivos, né? Que é a criação dos modelos, dos dados prontos, o ARD, que a gente chama, de satélites de média resolução para todo o território brasileiro, cubos de dados multidimensionais, né? Desses modelos prontos, desenvolvimento de serviços e métodos e softwares para análise de séries temporais de imagens de satélite, e gerar mapas de uso e cobertura da terra para todo o território brasileiro. Hoje, a metodologia que a gente utiliza para gerar mapas de uso e cobertura da terra dentro do projeto Brasil Data Cube é ilustrada por essa figura aqui. Então, os mapas, a primeira parte é gerar os cubos de dados, né? Para a gente poder extrair as séries temporais das nossas amostras, né? Para classificar esses mapas. E uma etapa muito importante, que é parte da contribuição da minha tese também, é a seleção e análise dessas amostras de treinamento, para a gente aplicar isso no classificador. Então, essa parte aqui é fundamental antes da gente aplicar os algoritmos de machine learning ou de deep learning para gerar mapas de uso e cobertura da terra. Hoje, o uso de machine learning, deep learning, vem crescendo bastante nessa área de observação da terra, principalmente com o uso de séries temporais, né? Para avaliar essa mudança, a dinâmica da terra ao longo do tempo. Só que quando a gente fala de machine learning, técnicas de deep learning, a gente precisa, para a classificação supervisionada, a gente tem o grande desafio que é a necessidade de obter boas amostras de treinamento rotuladas a priori. Então, hoje, na área de observação da terra, um dos grandes desafios é obter essas amostras bem rotuladas. Por quê? Os mapas de uso e cobertura da terra, eles não são 100% acurados. E erros cometidos por um humano, tanto no trabalho de campo, quanto por interpretação de uma imagem de alta resolução, podem ser interpretadas de forma errada. Então, quando a gente entra nesse mundo de usar amostras de séries temporais, de imagens de satélite, para gerar mapas de uso e cobertura da terra, a gente tem duas fontes principais de erro. A primeira é o class noise, que é o que nós vamos atacar aqui nesse projeto, nessa tese. Que é, por exemplo, amostras que foram rotuladas de forma errada. Então, eu tenho esse perfil temporal aqui, que representa agricultura. Talvez soja seguido de milho. Mas essas amostras foram rotuladas como floresta. Então, pelo padrão, eu já vejo que isso não é floresta. Então, isso aqui é ruído de classe no meu conjunto de dados. O outro ruído que a gente tem é a future noise. Provavelmente são ruídos causados por nuvem ou inconsistência na calibração dos dados das imagens de satélite. Hoje, a literatura para class noise, na área de computação, ela é bem ampla. Tem bastante trabalho que é discutido em revistas de neurocomputação, inteligência artificial. Várias técnicas de machine learning são utilizadas para identificar esse ruído. Só que existe uma escassez desses métodos para detectar ruído de classe em séries temporais de imagens de satélite. Hoje, a literatura de observação da Terra, ela traz bastante artigos que falam sobre boas práticas de como coletar amostras. E a literatura para a future noise, também ela é bem ampla no campo de observação da Terra. Mas falta isso na questão do class noise na área de observação da Terra. Então, por esse motivo, a nossa pergunta científica dessa tese é como que a gente melhora a qualidade desses grandes conjuntos de dados de observação da Terra utilizando imagens de satélites para gerar mapas de uso e cobertura mais acurados. Então, a minha hipótese é que métodos baseados em aprendizados não supervisionados, eles são úteis para lidar com grande variabilidade desses dados de uso e cobertura da Terra. Um exemplo é o dessa figura aqui, que eu tenho oito padrões, oito imagens que representam florestas que vão mudando ao longo do tempo. Mas essas florestas, todas essas imagens aqui, elas podem ser rotuladas, elas podem pertencer ainda à classe floresta. Então, uma pergunta que a gente faria, quantos padrões poderiam ser necessários para contabilizar, por exemplo, 17 milhões de séries temporais que são consideradas como floresta? E como que a gente iria lidar com um conjunto muito grande de amostras de séries temporais? A gente não poderia reduzir isso para alguns protótipos, né? Ter uma maneira mais fácil de representar essa quantidade e essa variabilidade de amostras. Então, o objetivo dessa tese é apresentar dois métodos que avaliam a qualidade dessas amostras de uso e cobertura da Terra. E como base dessa tese, a gente utiliza a rede neural não supervisionada, o Self-Organizing Maps, ou mapas auto-organizáveis, combinado com a inferência Bayesian para o primeiro método e a combinação desse algoritmo som, dessa rede som, com o algoritmo de cluster hierárquico. Qual a motivação que a gente teve para escolher o som como base desse trabalho? Primeiro, o som é um algoritmo que é um modelo que reduz a dimensionalidade do dado. Então, dado uma grande quantidade de dados, de treinamento, de amostras de séries temporais que a gente tem, eles podem ser mapeados para um espaço bidimensional que representam toda essa quantidade de dados que eu tenho num espaço reduzido. E a segunda propriedade importante do som é por causa da preservação topológica da vizinhança. Então, os neurônios que são mais similares, eles tendem a estar próximos aqui na saída do som. Além disso, a literatura mostra que vários trabalhos, né, que o som, ele é bem aplicado na análise exploratória e para análises espaço temporal. E para gente que trabalha com amostras de cobertura, uso de cobertura da terra, isso é muito importante, porque ajuda a lidar com a alta variabilidade da tecnologia que as vegetações têm. Então, falando aqui rapidamente sobre a estrutura do som. A estrutura do som, ela é dada por duas camadas, né, o que a gente chama de camada de entrada e a camada de saída. Esses neurônios aqui, eles contêm vetores de pesos, esses sinais aqui são vetores de pesos, que podem ser inicializadas de forma aleatória ou a partir de um conjunto de dados já treinado que alguém já treinou anteriormente. Além disso, as séries temporais, as nossas entradas, elas devem ter a mesma dimensão que o conjunto de dados. A ideia principal da reedição é encontrar o neurônio mais próximo ou mais similar da minha amostra, da minha série temporal de amostra. E a partir disso, medidas, esse match entre a série temporal e o neurônio, ele pode ser calculado através de medidas de similaridade, como a distância euclidiana ou outros tipos de distância. E, por exemplo, supondo que a série temporal 1, ela encontrou esse neurônio 1 como menor, então ele deve atualizar o peso desses neurônios e a vizinhança desse neurônio também. Por isso que o som, ele preserva essa topologia aqui da vizinhança. Após o treinamento da rede som, todas as séries temporais, todo o meu dado de treinamento, eles estão associados a glupados em algum neurônio. Então, a ideia é que a gente classifique esses neurônios, a gente rotule esses neurônios de acordo com a maioria das amostras que foram associadas a ele. Então, essa parte da rede som, até a parte de clusterização e classificação dos neurônios, da rede som, elas são similares nos dois métodos que eu vou apresentar daqui a pouco. E quando a gente começou aqui, esse primeiro artigo que eu vou falar sobre ele, porque a minha tese é uma coletania de artigos, então, esse primeiro artigo, ele foi feito mais para explorar o uso do som, experimentos para explorar como que o som funcionava, para testar a parametrização, e a gente resolveu fazer um experimento só para avaliar quais eram as bandas espectrais e índices de vegetação que poderiam ser utilizados simultaneamente e avaliar qual deles teriam a melhor separabilidade. Então, o segundo caso, que foi quando a gente utilizou dois índices de vegetação e duas bandas espectrais, a infra-rede próxima, a infravermelho próxima e a infravermelho média, a gente teve o melhor resultado, juntamente com o NBVI e o EVI, e é possível notar que até essa rede, som, a gente teve melhor separabilidade nos dados de cerrado com pasto, que quando a gente usa só NBVI e EVI ou quando a gente adiciona as bandas azul e vermelho, acontece confusões, principalmente entre pasto e cerrado, aqui. Aí, aqui, o caso dois, aqui eu quantifico, né, mostro mesmo realmente o quão esses grupos foram melhorados, quão puros eles são, o cerrado realmente teve um aumento muito grande de 84% para 97% quando adicionado as bandas de infravermelho. Mas, além disso, ainda há muita confusão, os clusters não conseguem ser tão puros, né, por conta da, principalmente, aqui o uso de agricultura, porque tem muita classe que possui padrão diferente. Então, a ideia desse artigo foi mais para explorar o som, como que ele avaliava essa separabilidade, como avaliar essa separabilidade utilizando essa rede. Então, agora, eu vou entrar, realmente, nos métodos, né, que foram propostos para essa tese. O primeiro método, a ideia geral dele é gerar métricas, né, probabilidades, para poder identificar os ruídos de classe. Então, é utilizada a rede som para agrupar essas séries temporais, né, reduzir a dimensionalidade desses dados. e, dessa forma, a gente pode trabalhar em nível de neurônio e não em nível de série temporal. Como assim? Por exemplo, eu tenho um conjunto de dados de 50 mil amostras. Ao invés de eu tentar identificar ruído de classe nessas 50 mil amostras, em cada uma, eu trabalho com os protótipos gerados pelos neurônios, né, que isso já reduz em tempo computacional também. Então, a partir desses rótulos, a gente consegue gerar probabilidades, né, condicional ou a priori, que são as probabilidades de quanto, por exemplo, qual a probabilidade do neurônio 3 pertencer à classe 2 ou pertencer à classe 1. Seria um exemplo. Só que, como os nossos dados têm muita variabilidade, tanto interclasse ou intraclasse, a gente aplica inferência Bayesiana, né, em cada um dos neurônios para aumentar a confiabilidade dessas métricas que são geradas pelos agrupamentos do som. A partir dessas métricas, a gente pode identificar os ruídos de classe. Então, um exemplo bem rápido aqui para explicar sobre a inferência Bayesiana. Na inferência Bayesiana, as informações a prioris, elas podem ser utilizadas, né, para inferir informações a prioris da vizinhança, elas são consideradas para inferir probabilidades para a gente aumentar essa confiabilidade e entender o comportamento dessas amostras, né, entender por que, por exemplo, esse neurônio 3, ele não está próximo dos neurônios do qual ele deveria estar perto, né. Então, no nosso método, a ideia é sempre trabalhar com a probabilidade do neurônio pertencer a uma classe K e, desta forma, a gente, a amostra, ela herda a probabilidade do neurônio de pertencer a essa classe. Então, um exemplo, a gente tem uma amostra 1 que foi associada ao neurônio 3, essa amostra, inicialmente, ela foi rotulada como classe 2. é como a maioria das amostras que foram associadas ao neurônio 3 pertencem à classe 2, esse neurônio, ele tem 75% de probabilidade de realmente pertencer à classe 2, mas devido à vizinhança dele, essa probabilidade diminui. Então, depois que eu aplico a inferência baesiana, essa probabilidade cai para 41%, devido à vizinhança. se essa amostra fosse considerada inicialmente como rótulo 1, aconteceria o contrário. Ela, a princípio, teria 25% de probabilidade de pertencer à classe 1 e depois de aplicar o baesiano, ela aumentaria para 59% de probabilidade de pertencer à classe 1. Então, a gente criou algumas regras que essas amostras podem ser dos ruídos de classe e eles podem ser identificados a partir de algumas regras. Então, se a probabilidade condicional ela for maior do que o threshold que a gente colocou, por exemplo, 60%, todas as amostras são mantidas no conjunto de dados. Se elas são menores e esse threshold, elas já são automaticamente removidas. E se elas são maiores que o threshold, porém, da probabilidade condicional e menor que o threshold da probabilidade posterior, essas amostras precisam ser analisadas, porque elas podem ser outliers, mas não necessariamente erros, amostras rotuladas de forma errada. Então, para solidar o nosso método, a gente utilizou um conjunto de dados de amostras do cerrado, essas amostras foram fornecidas pela Embrapa, algumas pessoas, colaboradores do INPE, e essas amostras, elas são 50.160 amostras e elas estão divididas em 12 classes, entre essas classes formações de vegetação natural do cerrado, agricultura anual, pastagem e floresta plantada. Esse aqui é o mapa som gerado por esse conjunto de amostras que a gente tem. A gente pode notar que existem alguns neurônios outliers aqui nessa rede e o threshold que eu citei para identificar ruídos de classe nesse conjunto de dados foi de 60%, porque as amostras aqui elas não são tão ruins, então eu poderia setar isso daqui um pouco mais alto. A maioria das amostras que foram automaticamente removidas são amostras de milheto seguido de algodão e soja pousinho. Aqui nesse gráfico eu mostro as confusões com o puro são os clusters e a gente vê que os clusters mais impuros foram os clusters de millet, de milheto seguido de algodão e o de soja pousinho. tem bastante aqui dentro desse grupo de soja pousinho tem bastante amostra de soja seguido de milho. A gente pode ver a confusão já começar a ver essas confusões visualmente aqui na rede de som, no mapa do som. Quando a gente bate o olho aqui e vê tem amostras, tem neurônios rotulados como soja pousinho em vizinhança de soja milho e esses protótipos aqui são os protótipos de NDVI. Então a gente já vê que essa fenologia aqui ela não é de soja felon porque tem um double cropping aqui, tem dois cultivos. Então isso aqui a gente já vê de cara que essas amostras são outliers porque foram rotuladas de forma errada. E a identificação no nosso método as amostras que são rotuladas de forma errada e que estão abaixo do meu threshold elas já são automaticamente removidas do conjunto de dados. Aí aqui eu coloquei um exemplo para mostrar sobre essas duas amostras que foram rotuladas como cerrado e rupestre mas elas têm comportamento e elas têm padrões totalmente diferentes. Então essas amostras aqui elas caíram elas foram associadas em neurônio que são 100% puros que só tem amostras realmente de cerrado rupestre e a probabilidade funcional a priori dela foi 100%. Enquanto que essas amostras aqui elas foram associadas a um neurônio onde só 18% desse neurônio tinha a chance de pertencer a cerrado rupestre e quando a gente olha aqui os índices de NDVI desses dois padrões a gente percebe que aqui nessa figura B os índices de NDVI são mais altos então provavelmente isso aqui pode ser um tipo de cerrado estranciso serrado típico ou pode ser um serradão o mesmo caso acontece aqui nas amostras de soja milheto que são amostras de soja milheto são de duplo cultivo então a gente tem um primeiro ciclo aqui e o segundo ciclo ele teria que seguir mais ou menos esse perfil esse padrão aqui e as amostras que nós identificamos em neurônios onde existiam amostras rotuladas como soja milheto com 20% de probabilidade de pertencer a essa classe e tem o perfil de fellow colton de bolsillo seguido de algodão então essas amostras já são automaticamente removidas do conjunto de dados quando as amostras que eu falo que são amostras outliers elas são identificadas por conta da probabilidade posterior que é uma probabilidade muito alta muito baixa desculpa no entanto a probabilidade condicional ou seja a maioria das amostras que estão dentro desse neurônio elas são nesse caso de soja milho esse exemplo aqui ele é bem interessante porque todas as amostras a maioria das amostras o grupo de soja milho ele ficou bem separado aqui a vizinhança dele tirando essas amostras de soja fellow soja que está aqui no meio ele é bem dividido só que esse grupo ele ficou separado então opa não posso remover essas amostras do conjunto de dados então a ideia que eu analise que a pessoa o expert em ensinamento remoto em agricultura vai analisar essas amostras e verificar o porquê que elas estão fora da vizinhança então essas amostras aqui do neurônio 14 onde a probabilidade posterior é inferior do threshold que eu tinha setado elas estão numa região totalmente diferente dessas amostras que foram mapeadas no neurônio 240 e elas estão em um ano diferente enquanto essas amostras são do Mato Grosso do ano de 2015 essas amostras do neurônio 14 também elas são de soja milho mas elas estão aqui na região do Mato Piba e são do ano de 2017 após a análise que nós fizemos a remoção das amostras que tinham threshold abaixo de 60% a gente fez a análise de todos esses neurônios considerados outlier então o conjunto total do conjunto inicial de amostras nós removemos 14% dessas amostras que foram amostras que nós consideramos ruídos de classe parte das amostras de cerrado rupestre na nossa análise foram removidas são essas amostras que estão aqui em amarelinho no meio do dense woodland provavelmente também essas amostras aqui que foram do neurônio laranja que é neurônio de pasto foram removidas porque pelo perfil do NDVI a gente já vê que isso não é pasto provavelmente isso aqui é cerradão mesmo então a gente contabilizou tudo o que foi removido do conjunto de dados e para validar a gente para validar o nosso método e ver se houve alguma melhoria na acurácia a gente utilizou o random forest para fazer validação cruzada utilizando cinco codes e vimos que houve uma melhora na acurácia global e principalmente na acurácia das classes de fellow cotton e mille-leticota então esse foi o experimento a apresentação do primeiro método agora vou falar sobre o segundo método esse segundo método ele é para identificar padrões de espaço temporal das amostras através das imagens de satélite como a gente utiliza já essas imagens de satélite a gente tem uma vantagem sobre poder analisar perfil espectral temporal e também espacial localização espacial então esse segundo método ele é muito importante porque ele auxilia na compreensão do comportamento das mudanças das nossas classes das nossas vegetações ao longo do espaço do tempo eu coloquei esse exemplo aqui que é justamente para mostrar que a gente tem amostras de mesma classe porém com padrões diferentes espaço e tempo diferente a gente vê que o calendário agrícola aqui do Mato Piba é totalmente diferente do Mato Grosso outra coisa importante desse método é que ele consegue a partir dele subclasses de classes mais genéricas podem ser encontradas eu coloquei eu coloquei um exemplo aqui de amostras do bioma do cerrado de forma geral pasto e cropland mas quando eu separo quando eu crio subclasses para analisar os perfis dessas amostras de agricultura eu consigo ver que existem vários tipos de agricultura dentro dessa classe mais geral além disso quando a gente tem subclasses amostras dados mais hierarquizados a gente consegue gerar mapas de uso e cobertura da terra mais detalhados isso tem maior potencial para contribuir com o crescimento das bases de dados de observação da terra que são disponibilizadas para a comunidade científica então o objetivo desse segundo método é utilizar séries temporais de imagens de satélite para identificar e explorar padrões no espaço e tempo é da mesma forma o método é muito similar é a mesma coisa do método anterior até a parte de rotular classificar esses neurônios e o diferencial começa aqui a partir dos neurônios rotulados quando eu tenho a categoria de cada um o que eu faço eu extraio o retor de pesos desses neurônios eu não trabalho diretamente com as amostras associadas a ele isso até ajuda na redução do custo mutacional aqui nesse exemplo eu quero gerar subgrupos ou analisar esses grupos da minha classe Z então eu aplico o algoritmo hierárquico sobre os pesos desse de todos os neurônios da classe Z e a partir desse algoritmo hierárquico eu posso usar de validação interno de clustering para poder estimar a quantidade de grupos que eu tenho e a partir daí eu crio subgrupos e posso começar a analisar essas amostras a partir de subgrupos porque é mais fácil eu selecionar por exemplo grupos amostras só de agricultura e começar a avaliar isso do que eu tentar particionar todo o meu mapa só utilizando todas as classes de uma vez só então a gente faz por partes primeiro vamos pegar todas as amostras de agricultura analisar quais são as variações dessas amostras de agricultura no espaço e no tempo e assim talvez a gente pode ver se existe a possibilidade de gerar subclasses se existe algum padrão que não se comporta com o que realmente o label da amostra diz que é então como a entrada do nosso método as nossas séries temporais de uso e cobertura da terra a gente tem longitude latitude são as localizações espaciais o dado espacial e o tempo a gente consegue fazer essa análise espaço no tempo quando a gente bota isso no sistema de informação geográfica e a saída dos clusters eles ajudam a entregar esse dado mais sumarizado para o usuário então a partir da integração desses dados de entrada com os dados de saída a gente pode gerar ferramentas visuais e fazer descoberta de conhecimento para ajudar na análise exploratória e identificação de padrões dessas amostras de descobertura da terra então para mostrar porque esse método ele é muito visual então para mostrar como que esse método poderia funcionar a gente selecionou amostras novamente do do bioma cerrado porque são amostras são classes que tem alta alta variabilidade são amostras durante sete anos acho que tem mais ou menos 15 mil 16 mil amostras nesse conjunto de dados então os mapas gerados pelo som é que eu apresento é o primeiro mapa a gente usou quatro atributos para gerar esses mapas foram duas bandas espectrais e dois índices de vegetação mas eu plantei só um aqui então a gente pode ver aqui que a variabilidade olhando os perfis temporais de NDVI na rede som é bem alta a gente tem a gente consegue ver que tem amostra de um cultivo amostra de dois cultivos já o pasto ele não é tão variável aqui nesse caso e esse conjunto de dados ele também pode ser considerado um conjunto de dados bom porque ele quase não houve confusão então a gente vê que as confusões que mais tiveram são próximas aqui da borda da separação entre as duas classes provavelmente são amostras que são mais difíceis de distinguir por conta de ruído de nuvem alguma coisa do tipo ou até mesmo amostras que foram rotuladas de forma errada então para o grupo de cropland de agricultura o C-índex que é o índice que a gente está utilizando para estimar a quantidade de grupos ele sugeriu que essas amostras de agricultura fossem separadas em dez grupos então ao analisar fazer uma análise dos perfis temporais aqui espectrais dessas amostras e da localização espacial a gente chegou em cinco classes de agricultura que essas amostras é que esses dez grupos poderiam ter então tem grupos aqui que poderiam ser agrupados novamente mas mesmo assim eles pertencem à mesma classe mas por conta de pequenas variações eles foram esse índice de validação ele indicou que seriam grupos diferentes então para exemplificar esse método eu vou falar um pouco agora sobre alguns grupos que foram gerados por exemplo esse grupo de cropland 1 que são esses neurônios verdinhos aqui esse grupo de cropland 1 ele são grupos de eles são amostras de vegetação de single crop a maioria delas localizadas aqui no oeste da Bahia em vários anos entre 2010 a 2017 então tem essa variabilidade no tempo também e aqui o que eu quero mostrar para vocês é que eu fixei um ponto um ponto aqui nessa região e fui vendo a variabilidade como que que essa terra ela foi se alterando ao longo desses anos então aqui eu tenho vários isso aqui são as amostras mesmo as séries temporais do sensor moldes então isso aqui ele vai me mostrando como que foi a variação ao longo dos anos e o que a gente pôde notar que exatamente nesse ponto houve uma a cada ano a soja ela era plantada em um tempo diferente isso pode indicar que talvez seja por conta da maturidade da variedade da soja ou talvez por problemas climáticos porque tem o tempo certinho de plantar a soja para evitar que tenha chuva no final do ciclo da soja então o segundo caso já foi um caso que nós juntamos três grupos que é o grupo 7 o 9 e o 10 que tem os perfis esses gráficos aqui são os pesos dos neurônios para todas as bandas que a gente está utilizando e ele já mostrou perfis diferentes para esse tipo de classe que são amostras que são sojas seguido de milho então aqui para o neurônio 189 a gente já vê que a plantação da soja começa um pouco mais tardia que dos outros e o segundo ciclo que seria o ciclo do milho nesse cluster 9 nesse neurônio 189 que é associado ao cluster 9 ele já tem uma qualidade um pouco pior do que o milho que foi plantado aqui e aqui que são os neurônios que estão representados aqui no cluster 7 e 10 então acabei plotando também para a gente ver quais eram as regiões dessas amostras aqui então o neurônio 106 é mais ou menos aqui na região do Mato Grosso as amostras do neurônio 9 do neurônio 189 são amostras que estão divididas entre Mato Grosso oeste da Bahia e Mato Piba e aqui no cropland 10 que são amostras do neurônio 195 são amostras que foram afetadas por nuvem esse pico aqui provavelmente é nuvem e aí por mais que essas amostras elas pertencem aqui são três clusters separados é o cluster 7, 9 e 10 todos são clusters de soja milho se a gente for olhar o perfil temporal e a localização espacial no entanto existem várias variações a gente consegue ver que dependendo do tempo ou da localização espacial esses perfis a variabilidade de soja ela é diferente a gente conseguiu capturar isso utilizando as séries Mous um outro exemplo que eu quis colocar que também foi o exemplo do cropland 6 que são esses neurônios em laranja ele é um grupo totalmente confuso é interessante até notar que ele fica aqui no meio de vários outros subgrupos que são subgrupos de soja seguido de milho soja seguido de algodão e está bem próximo aqui das amostras de pasto também analisando o perfil temporal dessas amostras a gente vê que as amostras do neurônio 103 são amostras que são mais similares a soja seguido de milho enquanto que a do neurônio 61 e 75 são perfis mais similares principalmente aqui no segundo ciclo algodão mas existe um ruído aqui que provavelmente foi causado por nuvem então isso poderia ser a classe de soja seguido por algodão esse grupo ele não conseguiu ter boa separabilidade talvez por conta mesmo dessas questões de nuvens bastante ruído na amostra a mesma coisa foi feita para pasto a gente aplicou cêndex e dois grupos foram estimados para pasto o primeiro grupo de pasto que são esses neurônios em verdinhos eles são muito similares a single crop a colheita de um cultivo aqui de agricultura mas isso que a gente precisa avaliar o que a gente não fez nesse trabalho foi pegar mapas de pastagem e realmente conferir se essas amostras eram de pasto ou se isso é amostra de agricultura porque olhando aqui na visual sem olhar um mapa de uso cobertura da terra um mapa de pastagem por baixo todas essas regiões aqui existem agricultura e pasto então o ideal seria confirmar realmente se isso aqui são amostras de pasto e outra coisa também que interfere é porque aqui no cerrado nesse primeiro ciclo é um ciclo mais chuvoso então os índices de NDVI podem ser mais baixos por conta disso então é preciso realmente verificar com algum mapa se essas amostras são de pastagem no segundo caso as amostras de pastagem elas já tem o comportamento um pouco mais diferente algumas amostras foram afetadas aqui por nuvem mas também tem amostras com índices de NDVI bem baixos que provavelmente pode ser pastos de baixa produtividade e outra coisa também que eu queria destacar são amostras de agricultura que foram rotuladas aqui que foram atribuídas aqui dentro dos grupos de pasto essas amostras elas são bem difíceis de distinguir quais são as classes reais dela então a gente teria que fazer realmente de conferir no mapa de cobertura da terra então para esse experimento a gente resolveu remover essas amostras do conjunto de dados por ser bastante confuso tem bastante ruído a gente pode ver que nessas linhas aqui mais claras tudo isso é nuvem então está bem complicado de realmente definir que tipo de amostra que tipo de classe são essas daqui se é realmente agricultura se é pasto então para a gente validar se essa separabilidade foi realmente boa ou não eu renomeei todos os grupos né propel de um chamei realmente do que são as classes que a gente tinha e coloquei passo 1 e passo 2 passo 2 e nós aplicamos aqui novamente o K-fold né 5-fold utilizando o random forest tivemos uma curácia boa no entanto essas amostras de soja milho soja algodão e milheto seguido de algodão elas foram as mais confundas que é realmente o que está acontecendo aqui nessa região aqui do Mato Assum essas amostras são bem difíceis de separar então esse foi a apresentação do segundo método para concluir as principais contribuições do trabalho dessa tese foram os dois métodos que a gente propôs de identificação de ruído de classe e o método para explorar padrões no espaço e tempo a contribuição da implementação desses métodos no pacote SITS em R esse pacote que vem sendo desenvolvido no INPE e conjuntos de dados de amostras de boa qualidade para gerar mapas de uso e cobertura da terra mapas que foram disponibilizados para comunidade científica então para concluir as considerações finais ambos os métodos eles podem ser utilizados para outros tipos de séries temporais não só de observação da terra outra coisa também que a gente tem que deixar bem claro é que esses métodos não vão substituir totalmente o trabalho humano até mesmo porque depende muito do sensor qual satélite que você está utilizando se tem muita nuvem se não tem como que você vai conseguir representar esse ecossistema então a ideia principalmente desse segundo método é explorar essas coisas explorar quais são os melhores sensores o melhor tipo de distância para poder analisar essas amostras de uso e cobertura da terra dependendo do propósito para o que você quer fazer essa análise ambos os métodos podem ser utilizados juntos para a contribuição da melhoria da qualidade das amostras e um adendo seria também que durante o desenvolvimento dessa tese dois trabalhos adicionais eles foram feitos do projeto da tese o primeiro trabalho foi um trabalho onde a gente explorou distâncias para avaliar distâncias DPW principalmente porque na literatura fala que a gente deve usar os melhores tipos de distância são as elásticas para séries temporais mas no nosso caso a gente prefere utilizar a distância ocorrida até mesmo para visualizar essas variações que tem nas classes e um segundo estudo foi para avaliar a parametrização da grade do som porque essa parametrização da grade do som ela é empírica eu não tenho um algoritmo para falar eu não tenho uma solução para falar olha você tem x amostras você deve utilizar x neurônios então o Rodrigo Abel trabalhou na tese na dissertação de mestrado dele para avaliar essa questão do som ele crescendo os neurônios de forma dinâmica só que esse trabalho ele ainda precisa ser avaliado bem a questão da vizinhança porque a vizinhança do neurônio as vizinhanças do som elas são extremamente importantes para o nosso método e como trabalhos futuros a gente precisa ainda explorar técnicas para evitar e lidar com desbalanceamento das classes uma ideia também é avaliar métricas tecnológicas ao invés de usar séries temporais puras como a gente vem fazendo agora investigar essa questão dos índices de validação internos de cluster porque não são todos os índices que são adequados para sugerir para você uma quantidade de grupos diferentes e outra coisa no nosso conjunto de dados a gente separou em várias classes mas o que o usuário quer ele quer separar em single crop double crop ele nem precisaria utilizar um índice de validação externa para estimar esse número de cluster então a ideia também é que se deixe o método livre para a pessoa definir o número de clusters ou ter índices que sugiram que façam essa sugestão do número de cluster avaliar esses métodos utilizando outros atributos como dados climáticos para ver se existe uma melhoria na separabilidade dos amostros e o que vem sendo feito que a gente espera concluir em breve é criar um serviço que consuma esse método no CITS e desenvolver uma interface web combinando os dois métodos porque facilita para o usuário de censureamento remoto avaliar a qualidade das amostras e fazer essa análise exploratória dos padrões no espaço no tempo de maneira mais visual sem que ele precise ir lá no R botar um gráfico à mão então deixar o usuário facilitar a vida da pessoa que vai utilizar os nossos métodos então é isso obrigada queria agradecer também a a banca né por ter aceitado o convite agradecer meus orientadores e a Michelle também que me ajudou bastante na parte de análise dos resultados a palavra para a banca obrigada obrigada Lorena pela apresentação a próxima parte é a parte de arguição e a gente tradicionalmente começa pelos membros externos eu pediria então como temos dois membros externos eu vou usar a ordem alfabética também eu gostaria de passar a voz então agradecer a presença de todos os membros especialmente os externos e passar a palavra à professora Ana Carolina Lorena para seus comentários Tá certo obrigada aí obrigada pelo convite bom dia aí a todos e gostaria primeiro de parabenizar você Lorena e seus orientadores eu achei o trabalho bem interessante bastante legal com muitos resultados e inclusive né tem artigos publicados e já submetidos eu vou fazer algumas perguntas para você relacionadas algumas dúvidas que eu fiquei tá é um primeiro comentário também assim geral eu eu gosto desse formato que são é junção de artigos porque ela favorece a pessoa publicar né os trabalhos já e já ir validando externamente né então já tem muita coisa isso que já está sendo validado mas por outro lado eu acho que muitas muitas vezes falta colocar alguma coisa no começo dando uma unificada tá porque assim o que ficou mais de dúvida para mim muitas vezes era por exemplo a notação que você estava usando que você poderia por exemplo ter definido lá no capítulo de introdução ou algum outro para ficar mais claro para a gente é muita fica alguns trechos claro ficam acabam ficando repetitivos né por conta da questão de serem junções de artigos mas eu acho que o que dá para daria para você fazer essa questão de dar um nivelamento ali no começo que já une o que a gente precisa para entender o conjunto aí dos artigos então por exemplo eu queria te perguntar uma coisa essas séries temporais que são extraídas das imagens eu gostei bastante das suas figuras mas o que você classifica as séries são formadas cada pixel da origem a uma série é isso que é uma coisa que eu queria entender essas séries temporais elas são extraídas das imagens de satélite um pixel é uma série temporal imagina como se eu tivesse várias imagens de satélite ao longo de um ano e eu empilhasse essas imagens então eu faço um furo no pixel e eu consigo extrair toda a história desse pixel através desse furo que eu fiz nessas imagens então em uma imagem eu posso ter milhões de séries temporais porque realmente é o pixel tá então assim o que está lá naquela latitude e longitude você extrai no tempo né isso isso aí por exemplo não estava muito claro pra mim na leitura tá então aí se você pudesse essa sugestão mesmo de dar um embasamento no início lá pro leitor ficar aí se você consegue você consegue abrir de novo aí sua apresentação daí eu vou falando uns slides só pra consigo aí você pega o slide 16 por exemplo tá lá comecinho né esse eu anotei o número que estava embaixo não era esse não era um que tinha anotação tá bem no comecinho tem um x essa anotação x t com substrato provavelmente é aqui do é depois é isso tá certo é verdade isso esse aí esse aí é esse aí então assim por exemplo o que que é esse x é cada x aí é um pixel no tempo né uma latitude e longitude no tempo certo que é uma amostra né isso o um é porque seria um até ele seria o tamanho da imagem lá por exemplo seria a quantidade de de pontos que eu tenho na minha série temporal por exemplo pra um ano de séries temporais moldes é eu tenho séries eu tenho imagens a cada 16 dias né então em um ano eu teria 23 pontos então o x t1 até o x tn seria o x de 23 né que são o n minúsculo é 23 e o n maiúsculo que é o em função da quantidade de séries que você consegue extrair lá né isso o n minúsculo é 23 o n maiúsculo deve ser um número bem grande isso seria a quantidade de dados de treinamento que eu tenho aqui né tá então e esse t que você coloca aí seria só pra designar que é uma série temporal ou é isso isso tá é só que é só pra pra ficar clara a notação né pra não ficou claro em nenhum momento pra mim o que que era cada x aí qual que eram as quantidades né então vai naquela linha que eu te falei que no começo você pode colocar alguma coisa desse tipo pra deixar o leitor já meio a par né do que tá acontecendo aí você pode voltar nos três slides que tem um a floresta ali mais isso essa esse recorte aí que você deu é o mesmo lugar no vários anos assim vários períodos de tempo exatamente o mesmo lugar não essa imagem aqui ela é uma imagem dos slides de um curso do CST do INPE mas a ideia é mostrar que essa que existe uma variação de tipos de floresta né porque aqui seria olhando aqui bem agora essa figura não faz sentido ele já ter regenerado tão rápido do que pra cá né mas a ideia é só mostrar que existem vários tipos pra representar a floresta não exatamente que foi ao longo do tempo ah tá é que eu fiquei com a impressão que era no tempo tem que ser invertido é tá é que parece que teve desmatamento daqui a pouco voltou plantação de alguma coisa entendi agora entendi aí aí na slide 23 mais pra frente esse assim esse é um comentário também de forma geral você até falou né que pra definir o tamanho da grade várias várias questões ali nesses métodos você tem parâmetros né e às vezes fica um pouco na dúvida de como que você ajustou se você verificou a sensibilidade a eles né e um em particular são esses thresholds mesmo que estão aí embaixo no 4 que são os tal C tal P né você colocou lá um valor e mostrou pra aquele valor mas você chegou nesse valor como porque que é interessante você até mencionou né na apresentação 60% que essas imagens você pode colocar um threshold mais alto mas o que você experimentou então como eu vi que no caso dos meus resultados né pra esse vou colocar aqui nesse slide quando eu olho pro Redstone eu vejo que ele tem aparentemente uma separabilidade boa né porque eu eu rotulo o neurônio de acordo com a maioria das amostras que foram associadas a ele então todos esses neurônios aqui eu consigo perceber que a vizinhança deles são amostras de mesma classe então isso aqui pra mim é um conjunto de dados considerado bom então eu não preciso ajustar essas probabilidades os thresholds da probabilidade condicional e da probabilidade posterior muito baixos porque aqui eu sei que se eu tenho mais de 51% né mais de mais amostras de não 51% que eu poderia ter várias outras amostras né poderia ser 33 32 34 mas eu sei que a maioria dessas amostras elas são elas estão associadas a esse neurônio então eu tento ajustar esse linear por conta disso mas isso depende muito do conjunto de dados que a gente está usando um outro exemplo que a gente eu explorei até recentemente foi os dados do do Lansat eu peguei um conjunto de dados do Lansat totalmente puro ele não tinha as séries temporais eram bem ruidosas tinham bastante nuvem nas séries temporais e quando eu plotei esse mapa ele ficou praticamente todo colorido assim não tinha a gente não conseguia ver a separabilidade dessas classes né estava bem ruim então eu não posso jogar todas as amostras do meu conjunto de dados fora eu tenho que ter um controle aí antes de tentar regular essas amostras então esse threshold hoje a gente vai tentando afinar achar um equilíbrio para que eu não jogue tantas amostras do conjunto de dados fora mas que também não fique tantas amostras com ruído no meu conjunto de dados então é mais um equilíbrio é conhecer o meu conjunto de dados e o som ele dá para a gente essa parte visual que dá para você ter uma ideia de como que está a separabilidade das suas amostras então olhando aqui estava bom então vou começar a jogar um pouquinho mais alto essas probabilidades então você faz por exemplo se for um como você falou uma pessoa que vai usar em um conjunto novo como você fez você olha a parte visual você vai avaliando dessa forma para você setar esse threshold tem uma sensibilidade claro esse threshold como você falou se você fosse usar o threshold mesmo que você empregou para os outros você perderia o conjunto de dados quase inteiro agora no slide 24 ao próximo uma coisa também que não ficou clara para mim no texto você fala da vizinhança na som lá por exemplo só que tem várias formas de você fazer a vizinhança essa vizinhança que você fez pelo que entendi seriam os neurônios que estão a distância de um isso hoje no software no CITS a gente consegue setar qual o raio da vizinhança que você quer atingir isso foi uma mudança até recente mas a metodologia você também pode ir lá no software setar quero vizinhança de raio 2 então você olharia todo esse conjuntinho aqui todos esses neurônios entendi isso aí também não tinha ficado muito claro nos artigos lá agora o slide 34 ah sim esse aí foi aquele que você pegou na verdade tem até uma outra dúvida aí em relação que eu vou pegar mais no vou voltar nisso lá no texto eu anotei umas coisas na apresentação e tem as coisas anotadas no texto por enquanto eu tô na apresentação essa aí é a parte que você comparou o conjunto você classificar com base nos dados originais ou nos dados filtrados certo isso só que por exemplo o original aí você fez 5 fold cross validation pelo que eu entendi você fez 5 fold para o original 5 fold para o filtrado foi isso foi foram duas validações é só assim o ideal ideal seria você pegar o conjunto de dados original fazer o 5 fold aí você aplica essa filtragem só nos dados de treinamento e aí testa por que eu digo isso quando a gente faz o cross validation a gente faz com o intuito de separar coisas de treinamento e coisas de teste o de teste significa séries que estão chegando que não que são novas você não sabe qual que é o rótulo delas se você não sabe qual que é o rótulo delas não daria nem para aplicar ali o método que você se baseia em rótulo então o pré-processamento ele tem que ser feito no conjunto de treinamento e aí o teste vai ter ruído no teste vai mas vai sofrer igual entendeu o original e o seu vão sofrer por ter ruído no teste mas aí a comparação fica mais igualitária porque do jeito que está você pré-processou o conjunto inteiro e fez o cross validation aí na verdade os resultados não são exatamente comparáveis primeiro que nem está usando o mesmo fold provavelmente não são as mesmas imagens que vão estar nos folds lá até porque o filtrado é reduzido o conjunto é reduzido não são o mesmo número então assim o ideal para fazer se vocês puderem fazer em trabalhos futuros é sempre fazer a filtragem só no conjunto de treinamento então divide antes o conjunto com cinco folds e aí você vai fazer lá o treino e teste nesse original e depois você vai fazer o treino e teste filtrando só os conjuntos de treino entendeu mas aplicando o teste que tem lá o teste é igualzinho nos dois nas duas colunas você conseguiu entender o que eu quis dizer acho que sim é uma questão de metodologia experimental porque de certa forma não está muito comparado porque os folds podem estar bem diferentes e além disso você está na verdade olhando os dados de teste para fazer o seu pré-processamento e os dados de teste eles só servem para simular coisa nova é comum acontecer isso não é a gente é bastante comum mas falando só para a questão de ser uma metodologia experimental mas que não vai gerar nenhuma dúvida de nenhum revisor entendeu só nesse sentido aí no slide vou agora para o 40 isso assim você faz o clustering hierárquico nos pesos da rede da rede som aí só uma dúvida também por que não fazer nas séries originais entendeu pegar então a ideia aqui é reduzir o custo computacional porque como a série a ideia do sonja é representar as amostras que estão associadas ao neurônio com um protótipo então 300 amostras são representadas por esse protótipo então seria melhor eu fazer avaliar a separabilidade a partir dos pesos e não da série o custo computacional do algoritmo hierárquico é muito alto então gerar os dendogramas utilizando as próprias séries se eu tiver um conjunto de dados muito alto talvez não seja viável agora com um conjunto de dados menor talvez poderia ser viável mas quando é muito grande não ah entendi mas você não chegou assim a testar também só para ver se dava uma diferença já a gente fez isso há muitos anos atrás então o trabalho que eu e o Rolf fizemos é comparando o som trabalhar com essas amostras diretamente do som diretamente com os pesos dos neurônios e trabalhar com as amostras puras aqui dentro do utilizando já diretamente o algoritmo hierárquico então a gente concluiu que era melhor a gente trabalhar com essa questão do peso dos neurônios principalmente por conta do curso computacional a gente chegou a fazer comparação de parâmetros no parâmetros do algoritmo hierárquico contra parâmetros do som e a gente percebeu que era melhor mesmo usar a rede de som tá legal aí no próximo slide eu fiquei em dúvida no seguinte na sua figura do próximo aí que é 41 eu entendi que você fez o clustering a partir dos pesos né aí eu não entendi na sua figura aí porque que o input da data aí tá longitude latitude as datas e aí passa o clustering ele recebe os pesos ou latitude longitude faltou explicar isso aqui no as minhas amostras deixa eu colocar aqui no acho que tem um slide que que apresenta bem isso daqui aqui é o próximo as amostras que a gente trabalha elas tem latitude longitude data inicial data final e label só que quando eu apresento essas amostras pra minha rede som eu apresento só a série temporal associada a ela então tanto no na rede som quanto pro algoritmo hierárquico ele não sabe ele não conhece isso daqui ele não conhece a localização espacial ele não conhece de fato a data exatamente dessa amostra ele só conhece o perfil temporal aqui dado a série e como no meu conjunto de entradas eu tenho esse dado espacial eu aproveito esse dado espacial porque eu tenho uma série temporal georreferenciada então aproveito esse dado espacial pra poder aplicar ver isso no sistema de informação geográfica e ver a localização dessas amostras e aí o que o som o algoritmo de clustering ele me retorna são só esses dados aqui que é o dado onde a amostra foi agrupada em qual neurônio isso foi 1, 4, 13 o label do neurônio de acordo com a maioria e depois que eu apliquei o algoritmo hierárquico quais foram os subgrupos que essas amostras foram associadas então essa é a saída eu acho que eu entendi também é porque quando tá clustering você faz dois clustering aí na verdade isso aqui é o som depois ainda faz isso depois o hierárquico e outro né tá aí no slide 45 isso aí esse aí eu acho que foi até um caso que nesse slide por exemplo você tem que gerou 10 subgrupos né digamos isso só que a gente percebe que alguns subgrupos poderiam ser unidos né porque tá um pouco refinado demais certo até que na sua análise depois no slide 52 você até juntou né de quase 52 sim é aqui eu aqui eu já coloco um resuminho né do que que já quais foram os grupos que eu concatenei depois isso mas você acha que isso é é um ter ficado assim é um resultado do método que você usou pra cortar o endograma que poderia ser outro o que que você acha nesse caso eu testei vários índices internos né pra avaliar qual índice eu escolheria então vários índices ele me trouxe dois grupos outros quatro grupos mas o que às vezes acontecia é um grupo de soja é seguido de milho se misturar com um grupo de soja seguido de algodão por exemplo deixa eu ver aqui é o grupo 10 que é milho com grupo de algodão eu não sei se você consegue perceber mas esse ciclo aqui do cropland 3 ele é um pouco maior que o daqui o do acho que é o 7 né na verdade ele é um pouco maior que o daqui o do 7 né a largura aqui então isso aqui são tipos de de agricultura diferente isso aqui é milho isso aqui é algodão porque o o pessoal de censureamento remoto né da aplicação eles sabem exatamente quantos dias é levam a plantação de milho não sei se é 90 120 dias não lembro de cabeça que é um pouco menor que a de algodão então aqui eu sei que tem amostras por exemplo o grupo 4 ele já é um pouco mais largo aqui né então se eu calcular quantos dias esse ciclo dura eu vou ver que isso é um ciclo de algodão e eles foram mapeados aqui nessa região do Mato Grosso onde realmente tem plantação de algodão principalmente aqui no ano de plantação de soja a seguir de algodão principalmente aqui no ano de 2015 aí um outro exemplo também é que eu vejo aqui que eu tenho dois grupos que é o grupo 1 e o grupo 2 que eles são culturas únicas né então aqui é só soja e aqui é só algodão né então isso também eu sei diferenciar mas tem grupos que são bem se a gente bater o olho a gente fala olha é similar mas na verdade não é tem esse grupo 5 aqui também que tá vendo que o ciclo dele aqui no primeiro ele é mais curto então a largura da série a amplitude também era um pouco menor do que o dos outros isso aqui já é um outro tipo de agricultura que é o milheto que ele é um pouco é que ele é inferior né ao milho então acho que a o tempo de colheita dele é diferente né o ciclo fenológico dele é diferente dos outros então isso aqui eu fiz com bastante ajuda da Michelle que a Michelle ela entende bem de agricultura ela é a pessoa da aplicação né do era né a pessoa da aplicação que ajudava a gente aqui no INPE e pra pessoa que já conhece a fenologia da agricultura isso aqui ele bate o olho e a ideia já é saber qual é o tipo de agricultura que ele tá tendo aqui ah então precisou de uma validação por especialista assim né sim sim isso aqui fazia sentido isso se você cortasse o dendograma por exemplo com 5 não necessariamente dava esse agrupamento aí né de 3, 4 não eu fiz vários assim eu fiz o corte né de acordo com o que o Cíndex me indicou de acordo com o que vários outros índices foram me indicando e fui fazendo o corte assim 2, 3, 4 pra ver o que que daria então nesses cortes tinham bastante confusão por exemplo de milheto com com essa com esse ciclo aqui de de soja que é um ciclo mais baixo aqui né aqui na verdade tem aquele grupo que é mais confuso então tinha essas questões da diferença também né às vezes ele confundia mais o grupo do que separava de fato ok e uma dúvida também que eu fiquei você que métrica de métrica de integração que você usou lá no hierárquico porque você descreve lá mas eu não sei eu não achei direito qual foi a métrica não sei se me passou métrica de integração no hierárquico tem um single link de complete ah eu usei o médio eu acho que eu não lembro o average foi eu acho que eu escrevi isso no texto não lembro mas eu usei pode ser que tenha passado é tá agora eu entendi então porque que juntou uns grupos e como que você fez né critério aí agora partindo no no texto algumas coisas que eu anotei depois eu passo pra você o texto comentado tem poucas correções de escrita tá bem escrito achei não tem muitos problemas quanto a isso são mais dúvidas realmente de pra esclarecer aqui né e tem até um gráfico que você colocou aí também que que era meio que pra fazer uma matriz de confusão de forma gráfica que eu até coloquei no texto que eu achei difícil de visualizar alguma coisa depois você vê lá mas o que eu vou falar mesmo é desse resultado até no pdf tá na página 38 aqui a página aqui tá anotada embaixo né que é o resultado do class noise detection né que você por exemplo você pega essas fellow cotton e millet cotton é tudo delas foi apontado como ou outlier ou ruído né isso pelo que eu vejo aqui e se a gente vai olhar a distribuição delas que tá lá mais pra trás numa outra tabela se eu não me engano elas são bem elas são poucos exemplos né elas são as minoritárias elas são desbalanceadas né quando comparado com elas são as minoritárias no conjunto você acha que isso influenciou esse resultado do seu filtro de ruído esse essa pouca representatividade delas acredito que sim isso também influencia né o desbalanceamento de classes porque se eu for olhar pra cada neurônio mesmo dessas classes eles a maioria são dessas amostras mas eles tem a probabilidade condicional a probabilidade deles condicional não é tão alta não é 90% não é tão a quantidade influencia né influencia por outro lado eu também vi uma que ela é minoritária uma das pequenas também que é só e corne que não aconteceu isso sabe eu fiquei comparando as duas tabelas pra ver o que que tinha né ela também tem pouco mas não foi não ficou tudo apontado como ruída mas talvez é só assim acrescentar essa observação que pode ser que o que atrapalha também essa questão do desbalanceamento que eu vi que você colocou lá no no final né na conclusão como algo a ser investigado mas é é uma discussão que você poderia ter adicionado até no seu artigo eventualmente e depende muito também do porque como agricultura a gente tem esses dois ciclos né então por exemplo primeira plantação é soja faz a colheita e planta milho aí a gente tem uma outra classe que é soja faz a colheita planta algodão então o primeiro ciclo é igual é muito similar talvez tem só um deslocamento no tempo né já por exemplo aqui em dunas tem uma classe que chama dunas que ela é totalmente separável que é a classe que não se mistura praticamente com ninguém ela tem um perfil que ela não vai misturar com nada ela é bem característica né ela é muito fácil é uma classe fácil então por mais que não tenha tanta representatividade dentro do do nosso conjunto de dados ela é bem separável por conta do perfil dela é tem isso mesmo porque até mesmo o desbalanceamento existem alguns estudos que em aprendizagem máquina que mostram que quando o problema é fácil né assim linearmente separado tudo bem separado não importa muito estar desbalanceado que mesmo assim as técnicas conseguem dar conta mas quando você vai dificultando vai fazendo overlap né vai tendo overlap das classes aí o desbalanceamento vai pesando mais sabe então isso ocorre mesmo é conhecido na literatura de aprendizado de máquina eu gosto bastante desses trabalhos assim que tentam entender o porquê que tá acontecendo as coisas então eu gostei desses aspectos no seu trabalho de também visualizar sabe eu gosto muito disso eu tenho trabalhado bastante com essa questão de entender dados de entender características deles então eu fiquei bastante feliz com essa parte com a preocupação que vocês tiveram no trabalho quanto a isso e eu já trabalhei também bastante com filtragem de ruído em classe né então achei bem bem legal assim ver o uso na prática e essa validação que vocês fizeram também né com todo o texto lá mostrando que provavelmente foi com a ajuda da sua colega que você falou né da parte de eu achei bem interessante aí deixa eu fazer só uma observação na página 71 é é uma você tem uma matriz de confusão aí você falou que no finalzinho você falou a maioria dos exemplos do pasto 1 foi classificado como pasto 2 mas na verdade é o contrário do pasto 2 que foi classificado como 1 né porque o pasto 1 na sua tabela tá tudo certo pelo que eu tô vendo aqui é o contrário mesmo isso tá é do que eu anotei o resto eu já tinha perguntado por meio dos slides mesmo eu já vou encerrar aqui minha agressão eu parabenizo pelo trabalho achei bastante interessante como eu falei eu gosto muito dessa parte das pessoas tendo preocupação com a qualidade dos dados pra fazer o machine learning porque toda vez que a gente usa essas técnicas de aprendizagem de máquina se você fornece dados de baixa qualidade você vai ter resultado de baixa qualidade então eu acho essa preocupação muito interessante parabenizo você seus orientadores e também a questão da visualização e entendimento das características dos dados eu achei muito rico nesses aspectos então eu só tenho a parabenizar depois eu te passo o pdf anotado e agora eu volto aí pra presidência da banca obrigada 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 desculpa gostaria então de passar a palavra ao professor Laerte Laerte Ferreira pode ligar o seu microfone por favor obrigado Rafael bom dia a todos bom quero começar agradecendo né aos orientadores desse trabalho de tese né doutora Karine Ferreira doutor Gilberto Câmara pelo convite né pra compor essa banca eu fiquei bastante feliz com esse convite e assim pra mim eu sempre digo o INPE é uma referência importante pra o país né obviamente é a nossa primeira referência quando a gente fala de sensoriamento remoto processamento de imagens satelitárias imagens em geral de sensoriamento remoto né uma referência importante no Brasil no mundo então pra mim né imagino que pra todos nós que trabalhamos com sensoriamento remoto é sempre um convite muito importante né enfim é sempre bom a gente poder interagir com o INPE então eu estou muito feliz de fazer parte dessa banca agradeço muito ao convite e eu gostei desse convite também de estar nessa banca porque o tema dessa tese ele tem uma convergência muito grande com os meus interesses de pesquisa eu faço parte né atualmente enfim faço parte da iniciativa MapBiomas inclusive o Gilberto Câmara é membro do comitê científico do MapBiomas e como eu estava aqui pensando poxa eu queria que todo mundo do MapBiomas estivesse assistindo essa tese porque tem algumas coisas importantes que a gente precisa refletir melhor no que a gente faz no MapBiomas tá então Lorena a sua tese ela trabalha com um problema cada vez mais fundamental tá que é a questão da qualidade das amostras de treinamento empregadas né em métodos estratégias de classificação de dados satelitários e é um problema cada vez mais fundamental porque obviamente que o acesso só aos dados satelitários ele se torna cada vez maior né cada vez as imagens de satélite elas estão cada vez mais acessíveis né hoje eu sou do tempo que quando eu comecei a trabalhar com o sessoramento remoto a gente tinha landsat sim né e esporte um pouco tempo depois hoje nós temos enfim literalmente dezenas de satélites então uma profusão de dados né nós temos aí um big data nós vivemos sem dúvida alguma um admirável mundo novo do sessoramento remoto né eu me lembro no simpósio de sessoramento remoto se eu não me engano 2009 em Natal Gilberto Câmara à época era diretor do INPE ele comentando né que ele falava em cerca de 5 anos nós teríamos acesso a dados gratuitos com resolução espacial de 5 metros demorou um pouquinho mais mas isso é realidade então eu não tenho dúvidas que o Gilberto acertou na sua previsão e isso na verdade nos traz desafios quanto a classificar essas imagens e eu diria eu estava comentando que eu queria que os meus colegas do MapBiomas estivessem aqui é porque eu acredito no MapBiomas a gente tem no meu entendimento prestado mais atenção à validação do que à calibração eu acho que a gente tinha que prestar mais atenção na qualidade das nossas amostras de treinamento então a sua tese trabalha com esse problema então esse problema é importante e quero parabenizar você Lorena pelo trabalho o seu trabalho ele tem relevância ele tem originalidade ele envolve um esforço computacional significativo atualização do do PECAD né do SITS tem toda uma formação acadêmica envolvida né que está sendo agora concluída com esse título de doutor em computação aplicada eu vi no seu látice eu sempre tenho uma curiosidade e quando a gente participa de banca de entender um pouquinho da trajetória né acadêmico profissional da pessoa que está sendo nesse momento no caso você examinada né tendo a sua tese o seu trabalho doutorado examinado e aí eu vi que você teve esse estágio sanduíche né na Universidade de Twente na Holanda e aí só uma observação Lorena eu não sei se você fez uma cotutela tá se o seu doutoramento ele é em cotutela porque no seu no seu currículo látice você coloca como se você tivesse dois doutorados tá na verdade assim eu estou entendendo que você fez um período sanduíche então você coloca lá de 2019 doutorado em Geoinformation Processing não você vai colocar é um doutorado só com um período sanduíche um estágio na Universidade Twente na Holanda tá porque isso aí é uma uma questão formal mas a gente precisa estar atento então eu fiquei na dúvida se você tinha feito o doutorado em cotutela e ter realmente títulos de duas instituições eu só um comentário eu sou particularmente sensível a essas questões porque há três anos eu sou pro-reitor de pós-graduação aqui na Universidade Federal de Goiás então é obviamente que é só uma questão de você depois ajustar o seu látice se for esse o caso tá bom falando sobre a tese tá eu primeiro assim eu queria fazer uma observação do ponto de vista estrutural eu gosto dessa tese a gente tem dois modelos uma tese monográfica e você optou por um modelo da forma de artigos eu acho obviamente interessante mas assim o que eu vejo e você deixar isso bem claro na sua apresentação você tem dois artigos principais nessa tese o primeiro em que você combina a inferência baesiana com o método som o self-organizing mapping e o segundo artigo a segunda abordagem que você combina o som com o hierárquico clustering tá então com isso eu quero dizer que eu e é interessante que os dois papers esses dois papers que você submeteu respectivamente ao ISPRS e ao remote sensing né esses são os dois papers fundamentais da sua tese que sustentam a sua tese então eu não sei se há uma exigência do INPE do programa em computação aplicada do INPE de você ter três artigos submetidos ou ao menos um publicado se a tese for na forma de artigos mas o seu primeiro artigo que foi submetido a uma conferência específica de som eu acredito que ele deveria ser um apêndice da sua tese e não integrar porque há uma diferença importante substancial entre aquele seu primeiro paper aquele paper que foi publicado em anais de uma conferência e os dois papers que você submeteu para periódicos para journals há uma diferença substancial em termos de conteúdo inovação de análise análise inovação de metodologias resultados análises então a sua tese eu acho que ela ficaria melhor com dois papers e você passaria o primeiro colocaria na forma de apêndice eu não sei aí tem que ver obviamente com seus orientadores isso é uma sugestão tá é porque novamente quando a gente lê o primeiro e lê depois o segundo e o terceiro paper a gente vê que há uma diferença são dois são dois conjuntos bem nítidos tá na questão um pouquinho de formato né eu a sua tese ela o seu texto ele é bem redigido tá e e também bem referenciado mas de qualquer forma eu fui anotando no no pdf que você nos enviou várias pequenas observações né que depois eu posso compartilhar e aí vale a pena mesmo para os dois manuscritos que você já submeteu né para as duas revistas né vale a pena uma revisão detalhada a gente sempre falta tem algumas questões de concordância verbal questão de falta o artigo aqui ali então vale a pena uma revisão detalhada ainda que o texto em geral ele seja de boa qualidade e novamente está um ponto importante ele está bem referenciado uma questão que eu sugiro você tá as legendas das suas figuras eu vi que a que a professora Ana Carolina comentou né falou gostou das figuras eu gostei das suas figuras também mas as legendas elas são muito pobres elas melhoram um pouquinho nos dois manuscritos que você submeteu mas elas são muito pobres elas não como a gente fala né na literatura em geral elas não estendam a lona assim eu não tenho se eu estiver olhando né fazendo uma 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 muito superficial da sua tese quem for fazer uma leitura aquela leitura rápida para ver se depois vale a pena se aprofundar quem está olhando o seu paper as legendas elas precisam ser melhor elas precisam ser mais descritivas tá então isso também é uma outra sugestão eu vi que a professora Ana Carolina comentou tá sobre a necessidade de um nivelamento né essas teses na forma de artigos a gente tem a gente envelopa os artigos né então eventualmente eu vi que você tem uma introdução você contextualiza os seus três artigos mas eu senti falta e eu entendi que o o seu primeiro artigo né que eu sugeri que poderia ser um apêndice da tese ele ele tem esse papel de falar um pouco do som né do self organized mapping e falar um pouco aí eu vejo que a grande conclusão do primeiro trabalho é você definir qual vai ser o seu feature space né em termos de dados espectrais ali daquele primeiro artigo você chega à conclusão que o melhor conjunto espectral seriam as bandas NIR e MI né e os dois índices o NDVI e o EVI então esse é o grande resultado ele então esse primeiro artigo ele é um acessório ele ele fundamenta os dados né do ponto de vista de feature space que você utiliza nos dois outros artigos então novamente pra mim deveria ser no meu entendimento deveria ser esse artigo deveria ser um apêndice mas assim eu senti falta eu 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 não tenho familiaridade com o som nunca utilizei esse método a gente no MapBiomas hoje a gente optou a gente usa machine learning a gente enfim por por alguns motivos até eu diria não muito necessariamente não muito científicos a gente usa o random forest porque eu falo não muito científico porque eu por acaso em 2014 eu comecei a ler alguma coisa ouvi falar de random forest um colega da Universidade de New Hampshire estava usando e muito entusiasmado com o random forest e aí nós começamos a utilizar o random forest para mapear a pastagem no âmbito do MapBiomas o MapBiomas utilizava árvores empíricas só nós o nosso grupo de pastagem que utilizava lá o machine learning estava usando uma um método de árvores estatísticas né o random forest e depois eu de certa forma consegui convencer todos os colegas do MapBiomas que as árvores empíricas elas não eram compatíveis com o volume de dados que a gente estava analisando e aí nós passamos o MapBiomas todo utiliza o random forest mas enfim eu não tenho familiaridade com o som e procurei entender um pouco né obviamente lendo a sua tese mas eu acho que valeria a pena uma discussão um pouco mais detalhada do som inclusive por que que você opta pelo som né assim você deixa claro a questão da redução de dimensionalidade né do seu feature space e essa questão de preservar a topologia né preservar a vizinhança dos seus dados mas outros métodos também propiciam uma boa redução de dimensionalidade e preservam a topologia então inclusive no seu terceiro capítulo no seu terceiro paper né eu fico me questionando gostaria que você falasse um pouco enfim falasse um pouco disso por que que você escolheu o som por que que no seu terceiro paper em que você combina o som com um cluster né um método de cluster por que que você não poderia ter por exemplo análise de componentes principais e o cluster será que você chegaria aos mesmos resultados eu fiquei com essa enfim essa dúvida essa curiosidade não a a ideia do som é também a questão da parte visual então já consigo ao sair o mapa som quando eu rotulo os meus neurônios eu já consigo ter mais ou menos uma ideia de como tá sendo a separabilidade dos meus clusters então isso pra mim é importante por conta da variabilidade que as amostras tem teve um exemplo que eu mostrei da soja milho que tinha um conjunto de lados todo mundo todas as amostras mais em cima tinha um neurônio separadinho de soja milho lá embaixo porque eram amostras da região do Mato Piba que é diferente tem um calendário agrícola diferente do Mato Piba então no som eu vi uma facilidade da gente enxergar isso já diretamente na parte visual assim que eu tenho a rede som e ploco a minha rede som já consigo identificar então antes de as probabilidades que são aquelas métricas do capítulo 3 eu já sei que aquele neurônio é um outlier porque ele tá totalmente fora daquela vizinhança eu não sei se o PCA ele daria essa questão de ir mais a fundo nessa questão de enxergar essa vizinhança porque eu não sei como que ele apresentaria as componentes poderia ser um teste A impressão que eu tenho Lorena é que o PCA combinado com o clustering você teria esse resultado visual você teria eventualmente um resultado muito próximo ao som mais o clustering então assim é só é só para o som é um método importante esse método parece que eles tem o seu obviamente o seu pico então enfim a gente passa a usar o método em priorizar o método em relação a outros métodos mas assim é só para a gente entender que você optou por um método e eu acho que isso tinha que estar melhor discutido na sua tese de doutorado tá e aí eu também queria você acabou de comentar agora que você quando você rotula os seus neurônios aí eu só queria entender porque o som ele pode ser usado ele é principalmente unsupervised né uma abordagem não supervisionada e pode ser supervisionada esse processo de rotulamento quer dizer você tem os seus neurônios que eu estou entendendo que os pesos eles são inicializados de uma forma aleatória esse foi o meu entendimento ele pode ser aleatório mas não necessariamente mas acho que você usou aleatório foi isso porque você não você não menciona o contrário né mas assim você os neurônios aquilo que você chama de amostra são as suas amostras de campo isso você usa essas amostras não só para rotular os neurônios mas para na verdade você usa isso como um treinamento você usa para para gerar a rede som quando você por exemplo no apêndice da sua tese em que você avalia as três instâncias e você chega à conclusão que a distância euclidiana é a melhor você está falando você está usando essa distância euclidiana que é o seu vetor de peso com o vetor de uma amostra determinada soja e assim e assim então quer dizer no processo ao final o som os neurônios já estão rotulados quer dizer esse processo de rotulamento ele acaba sendo automático o processo de rotulamento ele é feito porque como eu tenho várias as amostras elas são associadas ao neurônio então as minhas amostras são agrupadas de certa forma dentro desses neurônios então eu pego a maioria inicialmente eu não apresento o rótulo para reedições ele faz o aprendizado não supervisionado e quando ele termina de fazer o aprendizado não supervisionado que eu apresento os rótulos das amostras que foram associadas a cada neurônio então se no meu neurônio eu tenho nove amostras de pasto e uma de floresta eu vou lá e rotulo esse neurônio como pasto porque a maioria desses neurônios são de pasto a maioria dessas amostras são de pasto agora novamente você está fazendo você tem as suas amostras que você num primeiro momento você trata como um processo não supervisionado então você tem amostras em relação às quais os pesos né do o vetor de peso vai ser interativamente modificado isso mas você tem uma amostra de treinamento você apenas num primeiro momento você tem você não está usando todo o seu conjunto amostral você está usando parte dele para fazer esse treinamento isso o sonho ele tem duas etapas ele pega esse conjunto aleatório e joga os vetores de peso na verdade eles são inicializados de forma aleatória mas ele pega parte do meu conjunto de dados das minhas amostras minhas séries temporais e joga ali na grade de som então ele começa a fazer ele começa a se auto-organizar o sonho ele tem a etapa de ordenação dele então ele começa a ordenar até que ele encontre a convergência então ele executa várias vezes até que o treinamento até que o conhecimento ele estabilize até que não tenha mais mudança nos pesos dos neurônios e aí depois eu venho e pego todas as minhas amostras vamos supor que eu tenha um conjunto de 10 mil amostras e mapeio isso na rede som aí só depois que eu vou e começo a rotular eu começo a dar nomes para os neurônios tá você precisa de um conjunto de amostra um conjunto inicial de amostras uma parte do seu conjunto de amostras isso no início quando eu inicializo o som ele pega ali no meu conjunto se a minha grade vamos supor eu tenho um conjunto de 10 mil amostras e a minha grade de neurônios ela contém 600 neurônios então vou pegar 600 amostras 600 séries temporais ali aleatórias para iniciar o som então o som se eu executar ele uma vez aqui a próxima execução pode dar um mapa com uma configuração totalmente diferente eu sei que existem técnicas para você manter né a configuração desse mapa mas a gente também não explorou isso mas como ele é aleatório a cada hora ele pode te dar uma configuração diferente tá agora pegando o que você acabou de falar né você tem lá 10 mil amostras e você tem uma grade você tem um conjunto de 600 neurônios então você vai pegar 600 amostras essas 600 amostras elas são totalmente aleatórias ou seja eu poderia estar pegando 600 amostras de uma única classe poderia é totalmente aleatório nunca aconteceu comigo mas poderia pelo menos de todos os experimentos que eu fiz não houve esse caso não sei se ele tenta porque ele não vejo ele não conhece rótulo ele não tem rótulo só entra com séries então ele pega isso de forma aleatória mas eu não sei se talvez poderia ter uma técnica de inicialização eu sei que tem muitos trabalhos que utilizam até o PCA para inicializar o som eu cheguei a implementar para fazer alguns testes mas eu não fui não concluir não explorei os pesos dos altos vetores para você usar os pesos dos altos vetores para inicializar isso só falando ainda um pouquinho desse nivelamento esse conjunto de amostras eu estou entendendo que vocês tem um conjunto de amostras mágico mágico no sentido de ser um conjunto que ao longo dos anos está sendo coletado em campo amostras eu imagino de alta qualidade mas eu ia comentar que bom primeiro eu senti falta da gente eu queria conhecer um pouco melhor essas amostras você faz referência a um paper da Michelle Piccoli mas eu queria eu acabei que eu não conseguia acessar esse paper mas eu queria conhecer um pouquinho acho que valeria a pena isso poderia ser um apêndice uma discussão sobre essas amostras porque o que eu quero eu quero falar um pouquinho dessas amostras bom e vale a pena eu também estou entendendo que você usou as imagens Modes do Brasil DataQ as imagens Modes elas são do projeto passado do Essence Essence tá e essas amostras elas são de várias fontes então tem amostras que foram coletadas por pessoal do time INPE mesmo que foram em campo tem amostras que foram cedidas pela Embrapa tem amostras que foram coletadas pelo Lapig tem amostras que foram coletadas pelo próprio time do Brasil DataQ então são amostras de várias fontes tá eu estou falando desse negócio de amostras pelo final eu quero te fazer um convite mas eu quero dar se vocês aceitarem espero que seja um presente de grego eu quero dar pra vocês 85 mil amostras eu acho que tem interessante que nós temos que colaborar mais eu acho que esse é o objetivo quando a gente enfim em geral participa de uma banca eu acho que o seu trabalho tem vários desdobramentos eu acho que pode haver uma contribuição importante para aquilo que a gente faz no grupo que enfim eu participo esse grupo de mapeamento de pastagens eu acho que tem uma coisa interessante estou tentando não interferir mas esse presente você deixou a gente muito feliz com essa colaboração e esse presente só um parêntese aqui eu não vou falar mais nada mas depois a gente escuta sobre isso eu pensei muito sobre isso acho que a gente tem um conjunto interessante e a gente tem esse conjunto de dados e um conjunto interessante de metadados que eu acho que dá para eu gostei demais do seu segundo paper porque eu estava falando eu comentei agora há pouco que você tem um conjunto de alta qualidade de amostra bom essa questão de amostra de qualidade é algo relativo claro que eu tenho a qualidade intrínseca de como essa amostra foi coletada e a gente tem alguns problemas quanto a isso mas a a a importância daquela amostra depende do conjunto de dados em relação ao qual você utiliza essa amostra sim eu tenho um dado de campo tá coletado em campo e eu estou usando essa amostra com um dado moldes de 6.25 hectares eu tenho problemas essa amostra eventualmente ela foi rotulada corretamente o problema que você coloca no seu discute no seu segundo paper do mislabeling ela foi rotulada corretamente mas quando eu levo em conta a resolução desse pixel essa amostra ela vai ser ou mislabel ou ela vai ser um outlier então essa discussão sobre a amostra e o dado outra coisa você não menciona a gente sabe que você está usando dados moldes mas eu não sei em algum lugar você coloca um intervalo de 7 anos mas a sua série temporal ela não precisa ser somente eu entendi que ela não é somente ligada delimitada por um ano agrícola ela é uma série temporal que pode ter vários anos essa série temporal esses dados moldes eles podem ter sido previamente filtrados seu microfone parece que abaixou não sei se foi só para mim tá deixou tá todo mundo escutando tá tá ok bom mas enfim eu estava comentando carinho não sei se melhorou agora mas melhorou não é foi aqui esses dados moldes eles foram filtrados que tipo de que tem lá a gente tem nesses dados moldes a gente geralmente usa aquele pixel reliability né aquela banda mas que eu tenho ainda muito ruído residual então exatamente se teve algum pré-processamento tudo isso vai interferir né tanto na saída do som quanto quando você rotula os neurônios e você vai ter eventualmente outliers ou problemas de rótulo então essa discussão ela não existe então assim a gente fica na dúvida exatamente qual é o dado que ela está utilizando qual é a qualidade desse dado e outra coisa a gente ter um entendimento de onde que vem essa amostra tá se essa amostra foi coletada que é o que a gente usa no nosso no MapBiomas eu coleto amostras de imagens a partir da série Landsat e uso essas amostras para classificar a série Landsat então isso tem um impacto né mas o que eu o que eu quero chamar a atenção assim pra mim que que eu acho que a gente tem aí um potencial de colaboração muito grande é o seguinte a gente com essa profusão de dados satelitários tá em que bom eu tenho dado Sentinel com 10 metros de resolução 10, 20 metros mas 10 metros praticamente a cada 5 dias e eu tenho um conjunto de amostras que eu coletei com pixel de Landsat esse é um problema real que eu tenho tá então quando eu saio dessa amostra que foi coletada a partir de com base em um pixel de 30 metros de resolução espacial e agora uso em um pixel que tem uma resolução 10 vezes maior eu vou ter problema de rótulo tá uma amostra coletada de água né num curso de drenagem quando eu aumento essa resolução 10 vezes eu talvez não estou coletando eu vejo que aquele pixel não está sobre água ele está sobre um banco de areia então eu posso ter problemas o problema que você trabalha na sua tese é um problema que tem a ver com uma questão fundamental no sensoreamento remoto pra mim que é um problema de scaling eu tenho novamente um conjunto gigantesco de dados isso pra não falar nas séries temporais aliás eu adorei quando você cita nos seus manuscritos né você cita lá aquela frase né de um artigo do Gilberto Câmara Câmara é tchau time first space later eu acho isso fantástico tá e eu acho que a gente na maior parte dos problemas de classificação pra produzir mapas de cobertura e uso da terra nós não estamos devidamente utilizando a informação temporal no MapBiomas eu sei que a gente perde uma parte importantíssima dessa informação temporal porque nós trabalhamos com redutores nós aplicamos lá a mediana os percentiles nós não trabalhamos nós não exploramos essa ideia do time first space later tá e a gente tá perdendo aí muita coisa não sei exatamente como é que o som trabalha com isso lida com isso tá mas imagino que de uma forma eu tô entendendo que melhor pelo que eu consegui enfim entender um pouco do funcionamento do som bom então eu vejo que a gente tem aí depois eu quero falar um pouquinho desse problema das 85 mil amostras e porque o que você trabalha do seu segundo paper que eu gostei muito tá essa combinação do som com a inferência baesiana em que claro aí tem uma questão né que a Ana Carolina trouxe né essa análise você coloca lá quando você compara as probabilidades a priori a posteriori né da inferência baesiana você trabalha com 60% né esse 60% ele eu entendo que é uma um limiar conservador que você utiliza tá e aí tem uma a gente utiliza quando a gente trabalha com o random forest por exemplo eu tenho que definir um limiar ele gera um resultado probabilístico eu tenho que falar a partir daquele limiar o que eu considero pastagem e a gente fez algumas análises utilizando o que se chama isso é em estatística análise da curva rock então o que acontece é que dependendo desse limiar que você tá considerando na sua inferência baesiana você vai ter mais falsos positivos né mais erro de comissão mais erro de omissão então esse 60% ele precisa ser melhor entendido qual é o impacto dele a Ana Carolina comentou de uma análise de sensibilidade mas o que eu quero ainda chamar atenção quer dizer esse seu segundo artigo ele é fundamental porque ele você consegue refinar a qualidade do seu conjunto amostral e isso eu vejo como sendo uma abordagem instrumental para que eu universalize o meu conjunto de amostras independente se essas foram obtidas em campo na verdade o que você o que você sugere no seu segundo artigo é um método de universalizar e de harmonizar amostras de diferentes origens então isso é extremamente importante no map biomas eu percebo que a gente precisa avançar no que diz respeito a qualidade das amostras que a gente usa para calibrar os nossos modelos de classificação e aí eu comentei que a gente tem uma preocupação eu diria às vezes exagerada com a validação mas sem ter a mesma o mesmo nível de preocupação com o conjunto de amostras que eu estou utilizando para calibração então tem uma e eu eu vejo que eu gostaria de eu gostaria de avaliar um pouco os seus métodos aplicados a imagens Landsat ou Sentinel eu acho que é isso que eu quero propor aqui depois se a gente enfim acho que ver como é que como é que a gente pode trabalhar juntos nisso aí tá bom falando um pouquinho de validação a Ana Carolina também a professora Ana Carolina também tocou nesse ponto a validação que você faz tá no seu artigo 2 e no artigo 3 ela tem problemas tá o que que acontece é que você usa você primeiro você tá validando o classificador e não a performance desse classificador em classificar um 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 ponto de dado né um pixel para o qual você não tem um dado a priori em outras palavras você tá usando aquele método out of bag você tem o seu conjunto de amostras né primeiro sem fazer esse essa redução esse trimming né sem eliminar os outliers os problemas de rótulo e aí você chega a um valor de acurácia tá do produtor e aí você agora utiliza um conjunto menor de amostras né você eliminou aquelas amostras com algum tipo de problema e você percebe que a sua acurácia global ela aumenta ela vai lá pra cerca de 98% e você comenta que a sua acurácia do produtor ela aumenta pra todas as classes eu fiquei curioso porque que você não fala da sua acurácia do usuário tá o que que acontece com esse erro de comissão você não comenta isso no seu no seu artigo 2 mas o ponto é fundamental é o seguinte é fazer aquilo que a professora Ana Carolina colocou eu uso um conjunto de dados é reduzido pra treinar mas pra fazer a validação eu tenho que usar o meu conjunto total de dados tá senão eu tô fazendo uma classificação uma uma análise de acurácia enviesada tá e sempre lembrando que você tá apenas analisando a acurácia do classificador você não tá analisando a acurácia o resultado daquela acurácia no mapa no mapeamento pelo que você fez mas mesmo analisando a acurácia do classificador você não pode no caso quando você considera o seu conjunto reduzido de dados utilizar aquilo pra tanto treinamento e validação porque isso é enviesado então tem uma uma questão aí que eventualmente né os pareceristas do seu do seu manuscrito vão vão questionar você tá bom falando do 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 paper do seu do seu artigo 3 é eu 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 gostei muito porque é interessante o seguinte eu tenho esse eu tenho esse esse conflito quase que existencial comigo mesmo que a gente supostamente nós estamos produzindo né no grupo no nosso grupo aqui no lapig mapas de pastagens e eu sempre corrijo nós não estamos fazendo mapas nós estamos fazendo máscaras né nós estamos mascarando uma área que tem uma alta probabilidade de ser pastagem mas aquela máscara eu misturo tudo que pode ser pastagem eu misturo pasto nativo de pasto plantado pasto bem manejado com pasto degradado eu misturo tudo tá e eu acho que um desafio que a gente vai tentar é é trabalhar perseguir mais este ano neste ano vai ser da gente buscar diferenciar essa máscara tá já fizemos avaliamos né depois que o Gilberto Câmara esteve no lapig se não me engano foi em 2017 depois disso Gilberto a gente avaliou um pouco o uso do TW DTW pra gente tentar diferenciar melhor esse essa máscara de pastagem mas eu gostei do resultado que você gera Lorena essa combinação do som com o clustering né e aí você é gera aí uma um refinamento tanto da pastagem quanto da sua máscara de de grãos a dúvida que eu tenho é será que você não chegaria a um resultado muito próximo usando uma combinação de PCA e o cluster ou um resultado muito comparável ao som mais o cluster então é isso é uma dúvida que eu coloco pra você e quando a professora Ana Carolina também trouxe tá a questão você você trabalha com 10 clusters no caso da do do crop né e aí ela falou será que tem tanta diferença assim será que você não enfim será que você não está buscando um nível de detalhe muito alto aí você você respondeu falando olha não eu consultei a Michele aqui foi a Michele Piccoli né que está aqui nos assistindo ela foi fundamental me ajudou ela conhece essas áreas enfim essas amostras tudo isso eu diria que você pode responder a questão que a professora Ana Carolina lhe colocou sem conhecer de agricultura tá você poderia usar algum método estatístico tá pra pra ver a separabilidade dessas classes né se isso é significativo ou não ou de uma forma mais simples você poderia utilizar métricas fenológicas então existe uma diferença e aí sim claro também essa diferença é significativa ou não utilizar um conjunto de métricas fenológicas então eu estou entendendo que você você está você fez o seu doutoramento né é essencialmente trabalhando com séries temporais que é uma coisa fantástica eu acho que novamente nós eu diria que o avanço que trabalhar com séries temporais trouxe para o conhecimento ou para a qualidade dos mapas de cobertura da terra que a gente faz é gigantesco tá então muito provavelmente né no seu pós doutoramento enfim na sua trajetória profissional você vai continuar trabalhando com séries temporais e aí você tem que encontrar né estratégias mais eficientes e quantificáveis para avaliar essas séries temporais e eventuais diferenças entre elas então nisso você poderia por exemplo você usou você usou o random forest para avaliar a qualidade do seu método lá no seu capítulo 2 de refinamento das suas amostras tá você poderia na verdade utilizar uma outra abordagem estatística de avaliar a significância a diferença entre séries temporais no seu conjunto principal e aquilo que você chamou de outline então eu você poderia ter investido um pouco mais de tempo tá em algumas estratégias de avaliação dessas séries temporais é isso isso provavelmente também vai ser questionado não sei se você já teve algum retorno de pareceristas né nos manuscritos que você submeteu o que a gente está fazendo atualmente tem um trabalho né que a gente está trabalhando com essas métricas fenológicas que é o trabalho de mestrado do Felipe Souza então provavelmente isso vai assim a gente poderia então aproveitar esse trabalho que ele está fazendo a extração dessas métricas até mesmo para validar né avaliar essa separabilidade dos conjuntos então esse trabalho porque assim até então nosso grupo ele não trabalhou com essa questão de extração de métricas tanológicas mas a gente já vem tendo trabalhos paralelos que começam a explorar isso daí então agregar um trabalho bom antes de eu terminar nós fizemos aqui no nosso grupo e eu quero passar isso para vocês o quanto antes eu acho que nós fizemos o seguinte nós pegamos 85 mil pontos no Brasil inteiro um desenho amostral extremamente rigoroso em que a gente enfim a gente considerou um 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 desenho estratificado aleatório nós organizamos o Brasil dividimos o Brasil naquilo que a gente chamou de supercartas cada carta supercarta corresponde a junção de quatro cartas um para 250 mil do IBGE tá nós determinamos para o um intervalo de confiança de 95% e um erro máximo tolerável tá nós determinamos que cada supercarta dessa teria um conjunto de pelo menos 500 pontos e esses 500 pontos eles poderiam variar para mais em função da variabilidade de classes que nós temos dentro de cada supercarta considerando aí um como referência um mapa de 2015 o mapa bioma de 2015 e também seis classes de declividade então tem um desenho amostral bastante importante e esse desenho esse desenho amostral ele foi escrutinado de todas as formas possíveis pelo grupo do Matt Rensen o Matt Rensen no final ele concordou de que o desenho amostral era bastante rigoroso e nos solicitou ele usou agora isso num manuscrito que ele submeteu agora o grupo dele utilizou os 85 mil pontos e esses 85 mil pontos eles foram inspecionados por três intérpretes tá utilizando a legenda do MEP Biomas tá então a gente tem lá pastagem tem eh agricultura perene enfim tem todas as classes do MEP Biomas eh tem agricultura anual e esses pontos eles foram examinados eles foram inspecionados ah distintamente por três intérpretes tá e nós no processo de e nós eh inspecionamos esses pontos entre 1985 a 2018 tá então ano a ano então eu tenho transições eu tenho tudo nesse né um conjunto e eu tenho um conjunto de metadados pra esses três esses eh cada ponto desse então mas isso usando eh interpretação visual das imagens sim interpretação visual landsat landsat e aí nós temos né se o ponto ele foi um ponto de borda ou não tá nós temos a situação em que os três intérpretes discordaram e aí eu tive nós tínhamos dois supervisores e aí nós tínhamos um voto de Minerva tá eu tenho situação em que os três intérpretes concordaram e aí bom nós temos esse conjunto completo de pontos e está à disposição de vocês mas eu queria na verdade que a gente eh a gente gera o mapa de pastagem agora nós nós vamos gerar um outro conjunto de pontos específico pra pastagem esse conjunto os 85 mil pontos eh eles consideram novamente todas as classes do MapBiomas e o nosso grande desafio que nós somos cobrados toda vez que a gente apresenta os nossos mapas ou máscaras de pastagens é e a diferenciação de pasto nativo e pasto plantado e a questão da qualidade de pastagem pasto bem manejado pasto com solo exposto pasto com um extrato arbustivo pasto sujo né enfim nós vamos agora considerar um novo conjunto de pontos mas nós temos esses 85 mil pontos baseados em imagens landsat a série landsat landsat 5 7 e 8 está à disposição de vocês tá então a gente passa o shape file pra vocês e pra mim quanto mais pessoas utilizarem esses pontos melhor tá não precisa nos citar como não precisa a gente não precisa ser coautor em nada assim cita lá que utilizou os pontos a gente está tentando gerar uma publicação agora pra esses 85 mil pontos tal forma que as pessoas possam referenciar mas eu não sei Lorena acho que só acabando né a minha intervenção não sei como é que vai ser o seu futuro se você vai ser pós-doc como é que você vai o que que tem né eu acho que a gente poderia depois enfim não é o momento agora mas conversar a gente pode não sei Karine Gilberto Câmara se vocês já tem uma bolsa de pós-doc a gente tem condições de conseguir alguma coisa uma bolsa etc eu acho que a gente tem que trabalhar eu queria eu vi que vocês trabalharam com outros vocês trabalham muito com outros será que a gente consegue trabalhar com Landsat ou mesmo Sentinel eu diria que no MapBiomas nós temos um problema eu não concordo muito nessa questão de gerar mapas anuais desde 1985 a gente fica um pouco escravo da série Landsat e eu acho que a gente poderia o meu grande sonho esse ano é produzir um mapa mais fino de pastagem utilizando dados Sentinel reflectância de superfície com mais controle amostral no processo de calibração e eu acho que a gente precisa depois conversar um pouco sobre isso e ver como que a gente pode interagir mas enfim essas eram as observações que eu tinha para fazer parabéns Lorena pelo seu trabalho obrigada obrigada pelo convite para fazer parte dessa banca muito obrigado professor seguindo a nossa ordem passamos a palavra ao membro interno professor Quiles Rafael obrigado pelo convite Lorena Karine e Gilberto vou tentar ser bem breve a gente está avançando no horário do almoço então o pessoal deve estar começando a ficar com fome vamos lá primeiro o seu trabalho parabéns por ter feito em inglês claro que a confecção prévia dos artigos facilitou bastante essa confecção do trabalho em cima mas está bem escrito outra questão o seu trabalho é diretamente ligado às atividades do INPE que para a CAPE é muito bom e você está gerando um produto pensando no INPE na pós-graduação dentro do INPE o seu trabalho está totalmente condizente com aquilo que se espera da CAPE então em função desses três pontos o trabalho em inglês ligado às atividades do INPE e a geração do produto deixo os parabéns para você e para os seus orientadores com relação ao texto acho que faltou acho que a Lorena comentou isso o professor Laird também já comentou essa como é um trabalho que é uma confecção de artigos eu gosto de pegar esse tipo de trabalho e ler a introdução e ler a conclusão e ter uma campanha bem assim preciso do que eu vou encontrar no meio no recheio do trabalho eu acho que faltou principalmente na conclusão você detalhar um pouco mais sobre quais foram suas principais conclusões da tese ou seja a junção dos três trabalhos inclusive mencionar os principais premarques que você teve ao longo do seu desenvolvimento sua conclusão ficou bastante bastante econômica vamos dizer assim ela está bem bem enxuta então acho que você poderia é claro que vai gerar redundância mas como eu trabalho com um agregado de artigos eu essa opinião é minha você conversa depois que eu quero com o Gilberto eu vou utilizar mas eu gosto bastante de ter uma introdução e uma conclusão bem robusta porque o restante é só o recheio que são os artigos ou seja se eu não gostar do trabalho no sentido que não me interessa só que a conclusão com a introdução não precisaria ler todo o recheio do trabalho tá bom esses três artigos um está publicado no workshop dois estão submetidos você é a primeira autora dos três correto? tá na volta da pele mas eu estou confirmando porque como não está publicado e a gente não tem acesso ao manuscrito submetido claro que é o capítulo da sua tese não é só para questionar com relação a pontos que já foram lamentados da rede de som bom, a rede de som uma satisfação eu participei da sua proposta naquela época a gente estava bastante ainda confuso o que seria a contribuição do trabalho não estava muito bem definido e eu fiquei bastante feliz em ver o seu trabalho completo com contribuições significativas ou seja você saiu de um momento onde você estava de certa forma um pouco insegura sobre o que ia ser feito com relação ao seu doutorado e a gente chegou nesse ponto com contribuições bastante significativas mas vamos lá ponto acho que faltou assim você expressar um pouquinho mais você sabe disso mas a banca ela é heterogênea então é bom a gente ter um cuidado com alguns temas por exemplo a rede de som ela é uma técnica não supervisionada você pode utilizá-la com uma fase supervisionada rotular neurônios para fazer classificação pode mas a rede de som se a gente pegar lá Telvukohonen ela é uma rede não supervisionada ela serve para a geração de microclusters e a agregação desses microclusters utilizando a rede para formar os macroclusters e com isso a gente consegue que é uma das grandes vantagens da rede de som que é fazer uma projeção de um RN e de um R2 utilizando a projeção não lineária que a PCA não faz a PCA é fazer uma projeção lineária então a rede de som ela consegue fazer uma projeção bidimensional desses dados não lineária que é bastante interessante a gente consegue ver analisando essa estrutura dos macroclusters formados como que esses dados estão organizados lá no nosso hiperespaço então é uma ferramenta bastante robusta para esse tipo de visualização um R100 um RN num R2 e lembrando que cluster não é classe e classe não é cluster eu acho que como o seu trabalho você está utilizando a ferramenta que ela é essencialmente desenvolvida para clusterização num problema de classificação acaba gerando essa certa essa confusão tá então tem um pouquinho de cuidado na hora que você vai definir classe definir cluster lembrando que a rede de som você faz clusterização aí você está projetando na saída da rede de som no mapa um resultado de classificação claro que seria o cenário ideal quando a gente tem um cluster uma classe uma classe um cluster mas nem sempre isso é possível e analisando os próprios gráficos que você coloca no seu texto isso é um gráfico bem interessante você coloca o mapa da rede de som e o shape o desenho o padrão dentro de cada um dos neurônios acho que é bem intuitivo para a gente analisar o que está acontecendo mas a gente observa em vários cenários você tem uma classe e dentro dessa classe você possivelmente tem dois clusters ou mais macro clusters se você fosse fazer divisão aí uma questão por que você não utilizou o matrix por exemplo para fazer essa análise da quebra desses macro clusters justamente por conta daqueles neurônios que eu chamo de neurônios outliers porque eu queria a ideia de fazer essa quebra de rotular é porque os padrões são bem diferentes então o meu medo era eu tentar fazer essa quebra de uma outra forma e essas amostras que seriam da mesma classe mas com padrão totalmente diferente serem agrupadas em classes que o padrão é similar mas teria outro rótulo eu acho que isso poderia agregar no seguinte sentido você pode mostrar a classe da forma que você mostrou mas você pode achar bem claro inclusive o leitor está vendo aquele mapa olha lá nós temos aqui uma classe mas essa classe ela está bem definida em dois clusters dentro dessa mesma região e aí o matrix pode fornecer essa separação então a gente tem cenários acho que você até mostrou na apresentação não lembra se era soja o que era um que você pegava o Mato Grosso ele tinha um padrão se você ia um pouco para o Nordeste ele tinha um padrão um pouco diferente possivelmente aquele que você faz a divisão a mesma classe mas se você fizer a divisão em clusters você vai ter dois clusters distintos ou uma leve separação se você colocasse o desenho da Mato Grosso você conseguiria ver talvez aquela região dessa fronteira você pode achar isso é a mesma classe mas dentro dessa mesma classe nós temos dois tipos de padrões diferentes no qual dentro de cada padrão a gente tem uma intrasimilaridade maior e a intersimilaridade entre esses dois padrões que estão dentro da mesma classe não são tão iguais assim então você conseguiria fazer esse casamento classe e cluster acho que faltou um pouquinho nesse ponto até para evitar essa confusão uma classe uma classe uma classe alguns momentos para quem não conhece dá a impressão que você está fazendo uma certa analogia desses dois conceitos que são distintos tá bom mas de novo estou falando aqui porque eu tenho que falar alguma coisa no seu texto está bom você fez bastante os três artigos concatenados que geram um volume de contribuições bastante significativos como eu já comentei agora uma parte que me incomoda um pouquinho você fala tanto no resumo como na introdução que existe um grande gap em função desse grande volume de informações que a gente tem dessas observações da terra etc e você cita em vários momentos que esse esse grande gap está em função desse grande volume e a gente precisa de big data a gente trata de big data qual foi o volume de dados que você tratou o volume máximo quantos exemplos para as amostras dessa tese foi 50.160 mas eu já trabalhei com um conjunto de dados que tem 80.000 amostras o que você utilizou para processar isso com um computador normal com um cluster com um Spark o que você utilizou para processar esses dados então no caso nesse caso foi o meu computador mesmo o que eu quero dizer com isso eu tenho uma série de restrições isso é coisa minha tem uma série de restrições em relação o que a gente chama de big data e o que a gente chama de deep learning big data se você processou num computador não é big data você pode falar tem um volume razoável de dados mas não é big data se você estivesse utilizando um cluster com estrutura Spark uma coisa que você não consegue manter em memória aí você estaria fazendo essa transição para o big data mas se você processou isso no desktop no laptop esquece o termo não é big data tá bom? eu vou ter que intervir eu acho que essa 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 eu vou comentar o Gilberto está bem baixo o áudio Gilberto a gente não está escutando ah problema alô está muito baixo Gilberto precisa aumentar não sei acho que você aproximou a cabeça do microfone melhorou bem não alô está para ouvir? agora está ok agora está ok eu vou ter que intervir porque eu sou orientador e a sensibilidade é minha e não da orientadora eu discordo fundamentalmente porque big data não se refere às amostras big data se refere às imagens que são processadas e as imagens que são processadas são big data o processamento dela não tem não, não, não discordo discordo sem as amostras não é possível ter processar o big data o big data depende das amostras então o tratamento das amostras é uma condição para se fazer big data então eu acho assim existe as suas divergências são divergências de opinião não devem interferir no julgamento da tese isso é divergência de opinião para mim big data são os dados que ela trabalha os dados que ela trabalha não são só as amostras são o processamento todo que as amostras dela levam e nós estamos processando dados para o Brasil inteiro por 20 do caso do Bode são 20 anos de dados a cada 15 dias eu tenho um dado isso é big isso leva horas para processar numa máquina de 128 CPU e 256 MB de memória então eu acho que aí você não deve influir criticar o trabalho dela porque o trabalho dela é parte de um trabalho maior no qual é efetivamente a big data concordo contigo até por isso que eu falei que na minha opinião eu tenho essa questão do big data e do deep learning que eu não cheguei a nem falar e por isso que eu questionei para ela qual foi o processamento que ela fez na tese dela em momento algum eu estou desmerecendo o trabalho de alguém e eu fui chamado aqui para fazer avaliação do trabalho e de novo com a minha opinião o processamento que ela fez o processamento que ela fez que é o que está descrito nessa tese que eu estou avaliando eu não estou avaliando um trabalho como um todo do INC eu estou avaliando uma tese de doutorado e na minha opinião o processamento que ela fez nessa tese de doutorado não caracteriza por si só big data mas claro que a gente pode discutir isso daí é um tema bastante amplo assim como a questão do deep learning é comum a gente encontrar o cara utilizando deep learning no dataset Iris quando a gente fala de deep learning a gente está com muitos parâmetros então se eu tenho uma rede pequenininha com 3, 4 camadas isso para mim não é deep learning muita gente chama de deep learning assim como a questão do big data o trabalho inteiro como um todo não tem dúvidas com certeza você está trabalhando com imagens do Brasil inteiro não tem dúvidas que isso gera um grande valor de dados a minha questão como eu falei tive o cuidado de falar na minha opinião o trabalho apresentado nesta tese não caracteriza um processamento de big data aí a gente pode divergir acho que está faz parte da discussão saudável que a gente tem no meio acadêmico mas como eu fui chamado para avaliar essa tese eu estou expressando aqui a minha opinião tá bom deixar claro Lorena não estou desmerecendo se fosse justo que apontasse na tese aonde ela diz que ela processa big data ou que o trabalho dela é parte do big data eu acho que você não pode acusar um aluno sem citar exatamente onde está o erro por favor então aponte o ponto da tese a linha e a coluna onde ela está escrita basicamente você fala basicamente você fala que existe um gap que precisa ser preenchido certo você levanta questionamentos que esse gap deve ser preenchido em função do grande volume de dados que existe etc não tem a linha exata aqui aí Gilberto acho que a gente pode de novo não foi minha intenção afirmações afirmações positivas são sempre bem vindas eu tenho cuidado de quando eu estou numa banca toda afirmação negativa que eu faço eu digo está na página tal no item tal e deve ser corrigido eu acho que isso é uma obrigação de quem está fazendo parte da banca é ser cuidadoso no sentido de qualquer afirmação que é feita deve ser feita relativa ao documento que está escrito então por favor se você tem um ponto exatamente onde está isso a gente vai ter o cuidado de corrigi-lo e eu não tenho problema com isso agora se você não tem um ponto e faz afirmações genéricas eu como orientador tenho a obrigação de discordar porque eu acho que afirmações genéricas que não se referem a um ponto específico do documento onde existe um erro devem ser levadas aí a obrigação do orientador é apontar de que a crítica tem que ser mais detalhada só um segundo só um segundo eu estou vendo na conclusão eu falo de Big Data Set of Limits aí está ok não foi processado tem nove instâncias de Big Data na tese Marcos então por favor é fácil você indicar qual dessas nove instâncias corresponde a uma afirmação de que a Lorena estava processando nos exemplos dela Big Data nenhuma delas tem isso então acho que embora você tenha a sua opinião a opinião tem que ser referente ao dado da tese são nove instâncias exatamente tem duas na conclusão duas no começo então por favor seja mais cuidadoso quando você fizer uma crítica a um aluno observa que eu estou fazendo uma crítica em relação a o que a gente chama de Big Data sim, mas mostre na tese se ela está chamando não, não, tudo bem se foi uma falha eu peço desculpas mas não foi minha intenção de novo não foi minha intenção de novo desmerecer o trabalho da Lorena não, não, nem sei como eu falei você foi você foi muito crítico em relação ao trabalho da Luna e essa crítica que forte merece de novo minha crítica tudo bem concordo contigo Gilberto acho que minha crítica foi no sentido do que a gente chama de Big Data ela não vai chamar de Big Data usados dela em nenhum momento esse cuidado eu sei que eu sou cuidadoso eu vou seguir com o foco na banca na defesa se possível e depois a gente pode voltar a esse tema tudo bem a gente volta nisso aqui assim que eu fiz a no verdade minha missão vai ser bastante curta aqui tá bom anexo no anexo ar para organizar você pela revisão eu sempre preciso começar o texto pela revisão biográfica vendo as referências se estão atualizadas ou não suas referências estão bastante atualizadas tem diversas referências 2019 2020 inclusive 2021 você tem um artigo já publicado que mostra pra gente que você também não tem nada do que está acontecendo tá bom no anexo ar você apresenta um artigo e você fala que ele foi publicado no e-mail só cuidado porque ele não foi publicado não ele não foi publicado é só foi uma conferência né foi apresentado ele foi feito ele é apresentado no workshop vinculado ao e-mail mas ele não é um artigo do e-mail então cuidado com ao vender o produto que na verdade não é bem que o produto na referência em si você coloca ele de maneira correta mas na apresentação do anexo você menciona ele como sendo um 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 artigo do ICML tá bom só cuidado com esse tipo de observação tá é tem questões de texto por exemplo a priori se não me engano deve ser em itálio você não colocou em itálio mas são coisas menores que é só pra fazer você pode utilizar pra fazer a sua a a nessa revisão final que você vai fazer você pode fazer essas pequenas correções tá bom de fato fazendo uma análise bastante da sua proposta daí fica na introdução vendo todos os termos você deixa bem claro aqui que é melhorar ou criar modelos pra facilitar talvez o entendimento desses observações terrestres em big data mas você em nenhum momento você mencionar que você fez big data o que me confundiu talvez até pra eu me fazer esse comentário com relação que você fala de big data foi que você faz toda a base a argumentação de ver até a literatura mas de novo deixar claro aqui a relação ao ponto do Gilberto você não menciona o o tratamento de grandes bases de dados tá então de novo se foi algum tipo de não foi a opinião minha sobre o que a gente considera big data mas não desmerecendo o seu trabalho em si eu acho que é isso de novo parabenizo e agradeço o convite e devolvo a palavra pro Rafael obrigado obrigado professor Kiles antes de prosseguir eu gostaria de saber se a banca concorda em continuar direto em vez de interromper tudo bem bom o próximo a falar de qualquer jeito sou eu e você bem breve mesmo que acho que os comentários mais detalhados foram dados pela Ana pelo professor Laete pelo Kiles eu anotei algumas coisas aqui mas vou passar só três que me chamaram atenção Lorena se eu puder voltar pro seu slide 28 você acha que você ainda consegue compartilhar a tela consigo sim vou compartilhar eu anotei 28 aqui essa eu acho que é essa é porque o número agora não está aparecendo a minha dúvida é justamente o seguinte o que você esperaria do resultado desse eu sei que você fez vários testes eu tenho acompanhado o trabalho também que o Felipe tem feito que ele é um pouco ele está nessa linha tudinho mas o que você esperaria se a gente tivesse classes menos granulares por exemplo em vez de não é minha área mas em vez de só e coltão só e felon só e corne você tivesse meta classes você acha que ia ter um resultado mais mais fácil de interpretar mais fácil de derivar a razão da pergunta é o seguinte o que aconteceria se num processo desse é uma pergunta genérica em vez de procurar você tem 12 classes aí em vez de tratar com essas 12 classes eu começasse a fazer alguma coisa hierárquica tratando as classes mais genéricas depois as mais específicas são 12 12 né isso é mais uma pergunta assim do seu filho o que aconteceria se eu fizesse um processamento hierárquico pelo som e não tentando colocar todas as classes possíveis para ele separar então ia ter bastante confusão mas eu já cheguei a fazer um experimento desse né tá me ouvindo? tá porque é a primeira pergunta que passou se ele quer mais confusão que você consegue resolver depois ou é melhor quanto mais granular melhor? eu acho que quanto mais granular melhor porque se eu aplicar o hierárquico aqui direto é muito problema porque eu não sei talvez o hierárquico ele vai tentar separar isso daqui de forma mais vamos supor voltando nesse caso desse exemplo aqui da soja milho isso aqui ia cair em grupos de pastagem provavelmente por conta da distância que eu utilizei aí aqueles gráficos que você mostrou da porta das misturas de cada classe ia ficar provavelmente mais bom aí não ia adiantar muito não entendi a próxima pergunta ela é um pouco também meio chata mas de curiosidade você passou alguns anos brigando com som você implementou inclusive métricas de diferença e tudo mais e a gente acaba tendo uma compreensão maior do algoritmo nesse tempo todinho você não achou nenhum guideline empírico que seja sobre a topologia dele você usou o retangular tem hexagonal você usou o neurônio eu já no começo nos primeiros testes eu comecei a usar a hexagonal e quando a gente começou a atacar essa questão da vizinhança pra mim a retangular era mais fácil até mesmo pra gerar essa questão da vizinhança o raio eu nunca explorei quando a gente começou a avaliar a questão de vizinhança a hexagonal quando eu fazia as comparações em vários experimentos os resultados tanto da regular quanto da retangular quanto da hexagonal eram muito similares e eu também cheguei a testar a grade mais retangular por exemplo a grade de neurônio mais retangular do que quadrada também não vi muita diferença uma coisa que eu notei é que foi a primeira pergunta que o pessoal lá da Holanda me fez por que que você usa um valor tão baixo pras iterações do som porque quase todos os meus experimentos as iterações são 100 e lá eles usam mil três mil eu falei não meu dado converge muito rápido então uma coisa que eu notei é que os dados de séries temporais eles convergem muito mais rápido do que os dados provavelmente que eles estavam usando lá que eram dados de saúde e eu vejo vários trabalhos também usando sempre mil dois mil e o pessoal acabou sendo com a quantidade de iterações que eu utilizava uma outra coisa também que eu notei ao longo desses vários experimentos com o som é o tamanho da grade o tamanho da grade é bem complicado porque assim eu encontrei um artigo de um cara que ele fala acho que é santo não me lembro agora o nome que ele sugere um valor se não me engano é a raiz quadrada da quantidade de amostras dividido por cinco por dois e eu peguei esse valor que ele tinha falado e fui fazendo vários experimentos de forma empírica mesmo testando valores pra cima valores que ele tinha sugerido e valores pra baixo pra alguns conjuntos de dados isso deu certo pra outros eu já tive que ficar regulando mais a grade teve um exemplo agora que eu peguei de um conjunto de dados acho que até comentei já de um conjunto de dados do Landsat que tinha bastante ruído bastante então esse dado se você fosse olhar a série temporal sem por exemplo sem saber que aquilo ali era ruído estou supondo a variabilidade daquele dado é muito grande é muito grande então algo que eu fico sempre fico sempre me perguntando na minha cabeça será que tem alguma forma né pra eu começar a estimar a variabilidade do meu dado pra tentar criar alguma heurística alguma coisa pra inicializar a minha grade só pra tentar estimar dada a quantidade de classes que eu tenho aqui eu tenho doze classes mas dentro da classe de vegetação natural por exemplo qual que é a variabilidade ali dentro daquela classe quantos grupos mais ou menos quantos neurônios poderiam representar aquela classe ali então isso eu sempre fiz muito de forma empírica mas eu sempre fico com alguma coisinha que talvez calcular a questão de variabilidade variância não sei alguma coisa do tipo mas um princípio de ideia interessante eu ia dar uma sugestão se você prosseguir realmente voltar a brigar com os detalhes técnicos do som eu já vi vários artigos onde as pessoas sugerem que você faça o treinamento em duas etapas uma para ele se distribuir e outra mais fina inclusive essas duas etapas elas tem pesos diferentes você começa com o mesmo grid ou você começa com uma aí que está uma vizinhança diferente faz uma primeira organização depois você muda a configuração e continua mas tudo isso sempre pareceu pra mim assim empírico fizemos o teste funcionando dados ótimo mas se você tiver paciência acho que vale a pena ver porque talvez tenha uma maneira aí de tentar melhorar um pouco não vejo como pelos dados mas é mais coisa pra gente brincar com o som eu tenho hoje uma pergunta que é técnica na parte dos trabalhos futuros que você colocou você disse que vai fazer um WSAS que é um web service pra assessment o que que ele entregaria o que que se imagina que ele vai entregar pra uma pessoa que é usuária ele vai pegar uma amostra e vai ter esse assessment da qualidade dessa amostra rotulada a minha ideia é que ele porque todo esse método ele tá implementado hoje no CITES então seria um serviço pra consumir essa resposta que o CITES dá então ele me entregando ali aquelas por exemplo aquelas duas probabilidades ele me dá a amostra e me entrega aquelas duas probabilidades é um serviço pra consumir essa saída isso é bem interessante ver como é que vai ser como é que vai ser feito essa parte técnica do web service porque por exemplo imagino que as pessoas vão consumir o web service de amostras em regiões você passa o shapefile e te dá todos eles isso vai ser uma coisa mais em lote certo? certo ok bom agradeço então essas perguntas que eu tive que fazer vocês estão de parabéns pelo trabalho novamente como coordenador tenho sempre que falar é muito bom é um trabalho que a computação está presente em todos os pontos mas a aplicação ela é muito maior do que uma pura teoria então novamente parabenizo e agora de acordo com o nosso ritual a gente passa a palavra para os orientadores que tem como fazer os comentários depois nós podemos passar para os convidados ainda temos vários depois a parte da liberação então gostaria de passar a palavra talvez primeiro para a Karine sim pode ser então também vou ser breve uma hora já acho que já todo mundo já contribuiu bastante já discutimos bastante aí com a Lorena só queria primeiro agradecer a todo mundo os comentários e tudo que foi apontado aqui a parte da eu fui anotando tudo aqui e a gente por mais que esse artigo ele foi submetido tem vários pontos que a gente consegue ainda fazer a última revisão né Lorena dessa a gente está trabalhando na última revisão então dá tempo ainda da gente fazer algumas correções e eu acho que alguns comentários aqui ajudaram bastante nesse sentido então agradecer a banca agradecer o Gilberto né pela orientação e a Michelle também que a Michelle foi citada várias vezes e realmente ela ajudou muito nesse trabalho com a sua experiência né de nessas classes de dados de uso e cobertura agradecer os dois e da Lorena falar rapidamente que ela foi minha primeira aluna né Lorena então assim eu estou muito feliz de estar aqui e de ter construído esse trabalho junto com a Lorena eu acho que a gente aprendeu muito eu né como a primeira minha primeira aluna de doutorado e a Lorena também né com toda essa parte nova de uso e cobertura então é tudo muito novo e nesse projeto Brasil Detaquivo a gente está trabalhando muito agora com esses dados com séries temporais desde o Essence e agora mais ainda com esse projeto então a Lorena teve que aprender muito e a gente foi aprendizado aí em grupo né eu acho que isso é muito legal porque a gente tem esse grupo grande agora do projeto e a gente está aprendendo muito com tudo isso então Lorena eu queria te né te parabenizar se a gente vê realmente a sua evolução o que lhes comentou né da proposta até agora da proposta a gente começa começa a explorar mas não sabe muito bem então hoje eu tenho muito orgulho de ver onde você chegou né eu vendo a sua trajetória toda no doutorado e então eu queria te agradecer né principalmente por esse trabalho eu e o Gilberto a gente está aqui orientando e com mil outras coisas mas o mérito é muito seu tá é muito muito seu mesmo e eu gostaria de agradecer muito e te parabenizar por isso ah bom agora de alguns comentários vários assim né eu acho que tem várias coisas mas eu não vou estender tanto mas Ana Carolina comentou essa questão da várias coisas mas uma coisa importante da validação que eu acho que a gente tem que retomar a validação e o Laerte né então acho que a gente pode discutir um pouco mais isso e melhorar essa parte da validação fazendo o que eles sugeriram e eu acho que vale a pena a Ana Carolina falou uma coisa também importante da parte da visualização que eu acho que é uma coisa que agora a gente quer investir muito na parte visual disso tudo porque investir e avançar numa ferramenta de análise exploratória visual pra que esses profissionais né como a Michelle e outros que trabalham diretamente com a classificação eles tenham essa ferramenta bem visual e bem dinâmica pra ir mudando parâmetros índices bandas espectrais e conseguir ter então essa essa né um overview aí das amostras então acho que também o Ana Carolina queria te convidar pra trabalhar com a gente nessa parte de visualização a gente vai investir nisso e se você puder né ajudar a gente também isso seria muito interessante o Laerte muito né acho que o Laerte também falou várias coisas que é muito interessante também a gente já né Laerte nós estamos trabalhando nesse projeto então no projeto Brasil Data Cube a gente está gerando então dados como você falou reflectância de superfície e cubos de dados fazendo composição temporal desses dados considerando nuvem sombra de nuvem então nós estamos gerando esse dado agora pro Brasil inteiro apesar da Lorena ter aplicado isso pra moldes ela fez alguns experimentos né Lorena com outros sensores mas a ideia nossa agora é realmente avançar sim tá pra né pra Sentinel e pra Lansat e pra Cibers como a gente está gerando agora no Brasil Data Cube e você pegou um ponto super importante né que é a parte de amostra ela é super importante e tem essas várias variações que você citou tem a resolução espacial do sensor né então tem a diferença como aquela amostra foi coletada como você está usando tem N índices que você pode gerar né quais são a combinação de melhor índice pra separar as classes dependendo dessa resolução espacial que você está usando tem várias métricas que você poderia extrair então isso vai virando um mundo exponencial de possibilidades tá e eu acho que uma 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 grande questão aqui é como que a gente vai refinando isso pra ter um produto no final útil pra pra melhorar a qualidade dessas amostras mas eu realmente eu concordo que o as possibilidades são enormes tanto de índice de índices espectrais tem vários índices podem ser usados é várias resoluções né essas escalas essa questão da classificação hierárquica também até quando né será que você consegue mesmo separar nesse nível que está a amostra né de tipo de cultura ou não o máximo que você consegue é agricultura em determinado sensor com determinado índice então tem muita coisa eu acho que a Lorena já deu um passo muito grande e ainda tem muita coisa interessante legal e útil pra gente né e tudo isso relacionado com os comentários do Laerte e Laerte sim a gente quer colaborar a gente quer vamos trabalhar juntos sim e aí acho que vou deixar uma outra conversa porque aí tem várias outras questões né e não vou entrar agora aqui mas sim vai ser muito legal essa essa parceria com o MapBiomas e com essas amostras que vocês já têm só falar que a gente também está fazendo agora para o Cerrado inteiro a gente está gerando uma classificação para o Cerrado todo usando o Landsat com essas amostras usando o cubo de dados né Landsat que a gente está gerando aqui no projeto e a ideia é comparar então com o Terraclass Cerrado que está saindo agora então a gente está com essa está gerando esse resultado e a gente podia discutir também um pouco esse resultado e também essa parceria com vocês né você já tem bastante parceria com o pessoal do INPE e então nesse né e aqui essa parceria também né aqui no nesse contexto desse projeto e dessa essa utilização de séries temporais a Lorena ela já está outro comentário que o Laird fez também ela já ela vai entrar agora como contratada do projeto né para ajudar a gente agora a usar isso com essas séries temporais Landsat e Sentinel então esse vai ser ela vai ser contratada agora ainda bem que a gente tem esse recurso porque está difícil né essa parte da pesquisa aqui no Brasil mas ainda bem a gente tem esse projeto aí para conseguir então manter esse grupo muito bom que a gente está trabalhando por mais um tempo trabalhando com a gente aqui é bom então acho que é isso né no geral do que eles também a parte de conclusão é realmente essa questão do Big Data eu tenho que enfatizar que realmente a Lorena não fala isso né ela realmente a gente está trabalhando com Big Data mesmo no projeto e o trabalho a Lorena é essencial para a gente processar esses dados né de uma maneira para ter um dado com melhor acurácia e para evitar então é um desperdício aí de processamento porque é muito custoso computacionalmente do que a gente está fazendo no projeto é e então mas concordo com o Quiles também que faltou uma conclusão assim melhor né acho que falta realmente melhorar um pouco essa conclusão e bom acho que no geral é isso foi anotando tudo aqui a gente vai né depois conversar sobre isso e é isso queria agradecer todo mundo mais uma vez não vou mais me alongar e parabéns Lorena e muito obrigada a todos da banca e o Gilberto e a Michelle como orientadores obrigado Karine passa a palavra então para o professor Gilberto Câmara obrigado Rafael eu gostaria evidentemente de agradecer a todos os membros da banca Ana Marcos Laerte e Rafael pelos comentários acho que eu não vou entrar em muito Karine já respondeu a vários pontos tem uma questão que foi colocada que é justamente uma uma questão mais geral Rafael que é essa discussão sobre como fazer uma tese de artigos ela é recorrente e eu acho que valeria a pena a CAP dar uma orientação geral para todos os alunos do Centres dizendo o que é que se espera quando você faz um documento a partir de assuntos e a partir de artigos publicados já existe existe então precisa ser colocado o que é que tem que ter na introdução o que é que tem que ter na conclusão mas por exemplo o que é que conta se por exemplo foi levantada aqui a pergunta sobre o valor de ter um artigo se precisa por exemplo acho que foi Laerte que levantou a questão se precisava daquele primeiro primeiro paper isso foi uma questão de que se talvez o primeiro paper fosse colocado em anexo como Laerte estava querendo talvez a leitura da tese não sei se foi Laerte ou Marcos mas me desculpe se estou fazendo a pergunta que sou errada mas a leitura do documento estaria mais fácil então eu acho que isso é um pouco assim essa dúvida que o aluno tem e acaba transmitindo para o orientador de que vamos mostrar tudo que a gente fez quando na realidade às vezes pode ser mais simples mostrar o melhor que foi feito esse é o primeiro ponto é um pedido para você mas também entendendo um pouco essa coisa da latiscracia bom em relação a um ponto levantado pela Ana Carolina e pelo Laerte tem a ver com a questão de validação e esse é um ponto relativamente importante porque no documento o Laerte e a Ana Carolina tem razão que a validação ou seja no extremo evidentemente o que se procuraria validar é a acurácia da classificação resultante que não foi o caso aí você só validou a qualidade das amostras que foram utilizadas as amostras a instância 1 quer dizer com 55 mil e as amostras instância 2 que são as 44 mil então você está comparando 44 com 55 não não há afirmação feita sobre a acurácia da imagem classificada resultante tá então esse acho que é um ponto se há a gente vai ter que dar uma olhada no documento porque esse não foi o objetivo o objetivo foi sempre fazer uma validação de quanto as amostras eram mais consistentes né então é claro que a gente vai ter que analisar com a Karine e com a Lorena exatamente como escrever isso da melhor forma mas eu entendo que não foi feita o interesse de dizer a classificação resultante vai melhorar acho que foi o Laerte que levantou isso e ele tem razão essa afirmação não poderia ter sido feita você só pode dizer assim a validação das amostras foi aquela e foi aquela uma classificação da imagem a gente não pode dizer nada a respeito agradeço muito ao Laerte pela oferta e eu acho que é super bem-vindo informo você Laerte que tudo que a Lorena fez é parte de um pacote aberto que está no R e que já está já está indo para a sua versão 1.0 quando eu falo versão 1.0 é porque ele já vem evoluindo há muito tempo uma coisa importante é que ele faz acesso a dados do branco não só do Brasil DataCube mas do Amazon então se você tiver acesso a Amazon ele permite criar cubos de dados de Sentinel 2 de Landset na Amazon e a gente vai trabalhando para ter também do Sentinel 1 então você pode criar um cubo de dados com o Landset se você quiser trabalhar com o Landset ou quiser trabalhar com o Sentinel usando o SIDS e talvez seja interessante Laerte você ter acesso direto também ao ambiente do Brasil DataCubes eu acho que o ambiente do Brasil DataCubes é um ambiente bem interessante que está sendo desenvolvido e que sua equipe teria eu imagino muito possibilidades de utilização porque os dados estão sendo muito bem organizados com a liderança da Karine bom acho que esses eram os pontos principais eu evidentemente me cabe aqui agradecer muito a Karine pela generosidade de me convidar para ser orientador conjunto da Lorena e mais ainda a Lorena pela dedicação pela seriedade com que ela encarou o desafio bem interessante em relação a questão crucial de análise de dados e amostras que no fundo controlam a classificação a experiência nossa o que controla a classificação de uso da terra não é o algoritmo não são não é que isso seja irrelevante mas as variações estatísticas para cima e para baixo são totalmente dependentes da qualidade das amostras que são utilizadas não é porque o Random Forest é mais antigo do que o Spot Factor Machine que por sua vez mais antigo o Convolution Neural Networks na realidade essa não é a questão principal a questão principal é se as amostras são boas e o Laerte nesse ponto botou o dedo na ferida ao dizer isso é o que controla aí eu posso não posso vou me obcecar com que algoritmo eu vou utilizar se eu tiver boas amostras mais uma vez agradeço a todos pela participação e mais ainda a Lorena e a Karine pela oportunidade de estar junto no momento importante aí do crescimento da nossa pós-graduação muito obrigado obrigado Gilberto antes da gente fechar a reunião só para a banca fazer a deliberação queria saber se alguns convidados quer fazer algum comentário surpresa agradável a gente tem vários convidados aqui é um pouco triste quando a defesa é só a banca contra o aluno então se algum convidado quiser fazer algum comentário só pedir a palavra eu gostaria Rafael se eu puder por favor Michelle na verdade eu gostaria de mais uma vez assim como como todo mundo parabenizou parabenizar também a Lorena o crescimento dela nesses nesses quatro anos e pouquinho aí de doutorado foi inacreditável o título para a Lorena é mais que merecido não só pela tese mas pela maturidade científica que ela teve a Karine e o Gilberto que acompanharam ela desde o começo mais do que ninguém pode falar disso a maturidade científica que a Lorena atingiu agora a evolução do trabalho dela é claro que sempre acompanhado muito de perto pela Karine e pelo Gilberto a Karine como orientadora é excelente assim é uma pessoa que acompanhou de perto que sabe realmente tudo o que aconteceu na tese eu só tenho para benizar também o tipo de orientadora que foi a Karine assim e o Gilberto por estarem sempre junto e sempre entendendo cada passo do que a Lorena estava acho que o trabalho é muito muito é o esforço da Lorena ali mas tem os orientadores também que foram incríveis assim só tenho para benizar principalmente a Lorena assim por onde ela chegou hoje assim acho que hoje é um dia muito para se comemorar aí né Lorena acho que é uma maturidade que você está aí científica para ser uma pesquisadora de grande sucesso aí e seguir uma carreira muito bonita aí na ciência e contribuindo sempre era só isso que eu tinha para falar obrigada Gilberto a Michele falou bastante coisa eu queria dar os parabéns mesmo para a Lorena para a Karine e Gilberto porque assim mais uma vez o grupo que a gente está inserido ele está sempre alinhando os trabalhos de doutorado de mestrado dentro de atividades aí do INPE que são fundamentais dentro de linhas de pesquisas aí que tem muita coisa ainda para a gente descobrir para a gente trabalhar e Lorena realmente eu acompanhei ela eu entrei na CAP no curso da pós-graduação exatamente no ano que ela entrou no doutorado então foi possível também acompanhar essa evolução dela e eu fico bem feliz pelo trabalho que foi apresentado aí no final muito legal muito bom nível estão todos aí de parabéns Obrigada se a gente não tiver mais nenhum comentário dos convidados eu vou colocar todos que não são da banca para a sala de espera Bom Lorena a banca deliberou muito rapidamente o que geralmente é um bom sinal então a gente gostaria de parabenizar você pela aprovação do seu trabalho sem mudança no título sempre tem a questão de pequenas correções na tese que alguém lê e acha alguma coisa eu imagino que as pessoas que viram sugestões e algum pequeno problema vão passar para você de novo o pdf para que você com seus orientadores discuta e adeque o trabalho para depósito final da biblioteca então novamente parabéns tradicional agora não tenho feito isso mas todo mundo pede para todo mundo ligar a câmera para tirar uma foto rapidinho antigamente era ao vivo era mais fácil meu Deus Ruf Ruf a gente vai escrever você no concurso de barba você vai ficar em segundo lugar pior é isso tudo bem então todos ficaram sabendo a Lorena foi aprovada parabenizamos a ela vou tirar uma cópia rápida da tela se eu souber como faz isso certo bom muito obrigado a todos então e com isso eu encerro a banca algum comentário final parabéns Lorena parabéns Lorena parabéns parabéns muito obrigado muito obrigado a todos gente tchau 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 obrigada muito obrigada